Música Música Senhoras e senhores, público público, novos colegas vereadores e vereadoras, o pessoal que nos acompanha pelas TVs, TV Serra Geral, Web TV Jornal da Uba Serra Geral, também pelas nossas mídias digitais, redes sociais. Sejam todos bem-vindos à 28ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jornal da Uba. Solicito ao seu secretário que faça chamada dos vereadores. Ramon Alexandre Araújo, presente. Carmelina Romana da Silva Teixeira, presente. Almir de Santos, presente. Gerson do Espírito Santo de Souza, presente. Adauri Soares Cordeiro, presente. Bruno Henrique Oliveira Mendes, presente. Derlan Miranda dos Reis, presente. Elismarcio Borges Ferreira, presente. Hugo Leonardo Dias Caibes, presente. Islane da Silva Pedro, presente. João Pereira da Silva, José Tassísio Mendes, Leobino Antunes de Bem, presente. Valdeir do Santo Silva, Uíris Carlos Lopes. Nesse momento eu convido a todos a se posicionarem em pé, em respeito à palavra de Deus. Leitura Bíblica, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Palavra do Senhor. Sob a proteção de Deus, em nome do povo genalbense, iniciamos nossos trabalhos. Ainda de pé, para a execução do Hino Nacional Brasileiro. O thato que eu ando. O que? O Filho do Ipiranga, as margens plásticas De um povo herói, quadrado, retumbante No sol da liberdade, em raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor, é saguidade Conseguimos conquistar com o braço forte Em que o Senhor, ó liberdade Desafia o nosso feito a pátria amada A pátria amada, lá na praia, salve, salve Brasil, um som intenso, raio livre De amor e de esperança que acontece Sim, o teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro respondece Gigante pela própria natureza A espelha é sorte, pátria do poço E o teu futuro espelha essa grandeza Pátria amada, lá na praia, lá na praia, lá na praia Mas entre outras milhas do Brasil, a pátria amada Dos rios deste sol é o mais gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente em vez esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguros, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, na praia, lá na praia, lá na praia Pátria amada, lá na praia, lá na praia, lá na praia, lá na praia Pátria amada, lá na praia, lá na praia, lá na praia Mas entre outras milhas do Brasil, a pátria amada Dos rios deste sol é o mais gentil Pátria amada, Brasil Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior Ata da 27ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Janaúba Da 20ª Legislatura, em 25 de outubro de 2021 Sob a presidência do vereador Ramon Alexandre Araújo Às 18h10, compareceram os vereadores Adauri Soares Cordeiro, Almir Dias Santos, Bruno Henrique Oliveira Mendes, Carmelina Romana da Silva Teixeira, Derlan Miranda dos Eis, Elismarcio Borges Ferreira, Hugo Leonardo Dias Caires, Islane da Silva Pedro, Gerson do Espírito Santo de Souza, João Pereira da Silva, José Tarsísio Mendes, Leobino Antunes de Bem, Ramon Alexandre Araújo, Valdeiro do Santo Silva e o Iris Carlos Lopes O senhor presidente, após a chamada, verificou que a lista de comparecimento Registrava a existência de número regimental Declarou aberta a reunião, sob a proteção de Deus em nome do povo genalbense, iniciou os trabalhos Após o senhor presidente passou para a primeira parte da reunião Foi feita a leitura bíblica e da ata da reunião anterior, que foi aprovada sem ressalvas Logo depois, o senhor presidente solicitou a leitura das correspondências que constou de Ofício do Conselho Municipal de Saúde, solicitando aos vereadores análise de possibilidade de indicação Das emendas impositivas a serem voltadas ao mutirão de cirurgias eletivas Logo depois, o senhor presidente passou para a segunda parte da reunião Que compreendeu explanação de oradores inscritos, quais foram Islane da Silva Pedro, vereadora, para dar conhecimento ao legislativo e à sociedade Sob a PEC 32 E o doutor Helvécio Campos de Albuquerque, secretário municipal de saúde Sobre as ações de saúde em Janaúba Que, após, respondeu a questionamentos dos EDs Em virtude do avançado horário, foi postegada a votação dos projetos de lei 075, 076, 077, 078, 079 e 83 de 2021 Que constavam na pauta para primeiro turno Procedeu-se após a discussão e votação em turno único do projeto de lei 087, 071, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial No valor de R$ 155.310,40 No orçamento vigente de 2021 E as dotações orçamentárias que especificam e alteram a lei municipal 2245, de 28 de dezembro de 2017 Que institui o plano plurianual do município de Janaúba para o período de 2018 a 2021 E a lei municipal 2419, de 31 de dezembro de 2020 Com fundamento no artigo 43 da lei 4320, de 1964 E no artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal e das outras providências De autoria do Poder Executivo Municipal Colocado o projeto em discussão e votação Foi aprovado em turno único, por unanimidade Foi lida a redação final O senhor presidente seguiu com discussão e votação em turno único das seguintes proposições Requerimentos 275 a 287, de 2021 Indicações de necessidade de 230 a 236, de 2021 E moções 106 a 109, de 2021 Após justificação dos autores das proposições Foram essas colocadas em votação e aprovadas por unanimidade O senhor secretário fez a chamada respondendo os vereadores Adauri Soares Cordeiro, Almir Dias Santos, Bruno Henrique Oliveira Mendes Carmelina Romana da Silva Teixeira Derlan Miranda dos Ex, Elismarcio Borges Ferreira Hugo Leonardo Dias Caires, Islane da Silva Pedro Gerson do Espírito Santo de Souza João Pereira da Silva José Tacísio Mendes Leobino Antunes de Bem Ramon Alexandre Araújo Valdeiro do Santo Silva e o Iris Carlos Lopes O senhor presidente encerrou a reunião às 21 horas Convocando os vereadores para a ordinária deliberativa de 8 de novembro de 2021 Com a abertura do dia a ser informada posteriormente Assim eu, Almir Dias Santos, primeiro secretário Lavrei a presente ata que lida e aprovada Vai assinada por mim e pelo senhor presidente A ata está em discussão A ata está em votação Quem for a favor permaneça sentado Aos contrários se levante Aprovado Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências Não tem, né? Solicito ao senhor secretário que seja feita a leitura da emenda Dos projetos de lei 089, 090 e projeto de resolução 09 de 2021 Projeto de lei 089 de 2021 Autoria O vereador Gerson do Espírito Santo de Souza Ementa Da denominação à rua 32 Localizada no bairro Veredas De rua Herodino Da Silva Ferraz Projeto de lei 090-2021 De autoria do vereador Leobino Antunes de Bem Ementa Dispõe sobre o programa Wi-Fi comunitário Nas praças e pontos turísticos E pontos Turísticos do município de Janaúba Projeto de resolução 009-2021 Autoria Mesa diretora Ementa Cria a procuradoria da mulher No âmbito da Câmara Municipal de Janaúba E da outras providências Hoje nós temos como orador escrito O comandante do Corpo de Bombeiros Janaúba Que irá explanar Desliga o microfone Desliga o microfone Desliga Que irá explanar Sobre A atuação do Corpo de Bombeiros No município e região Bem como a construção Da nova sede da corporação Na área do DR Comandante Tenente Herodes Figueira O senhor pode ficar à vontade Para usar a tribuna Por dez minutos Bom Gostaria Inicialmente de saudar a todos os presentes Tá Em especial O excelentíssimo senhor vereador Ramon Alexandre Tá No qual Eu saúdo a todos os presentes Nesta sessão solene Bom Senhores Senhora Primeiramente Boa noite Gostaria De informar Que Um prazer Enorme Estar nessa casa A casa do povo De onde É emanada Todas as vontades E desejos Através de cada um dos senhores E não seria diferente Tá Não poderia ser diferente É uma vez que Todos Foram devidamente Eleitos pelo povo Né Então Pra mim É uma satisfação enorme Fazer parte desse momento Como instituição Corpo de Bombeiros Presente Em uma sessão Solene E Tão nobre Como esta Bom É Dez minutos É muito pouco Né Senhor presidente Pra estar Falando sobre a minha vida Sobre a minha carreira Sobre coisas desse tipo A gente não veio aqui pra isso Primeiramente Estamos na instituição Há 24 anos Fazendo esse trabalho De linha de frente Trabalho de Operacional Basicamente É o trabalho de rua A gente atende a população E Há dois anos Desde fevereiro Do ano passado Fomos movimentados Para a cidade de Anaúba Estamos à frente Do pelotão Como comandante E Desde então Conheci a cidade Só de passagem E Tive uma Grata Surpresa Ao aqui estar Por que Senhores Eu conheci a população O povo E aí A grata Satisfação De estar aqui Com os representantes Do povo Porque População Janalbense Ela é muito calorosa Ela é muito receptiva E isso foi percebido De imediato Por mim E por minha família Que aqui estamos Mas bom Vamos lá Falar do pelotão Pelotão de bombeiros Ele foi inaugurado Em 11 de agosto De 2006 Na cidade De Janaúba Onde eu Aqui estive Também nessa inauguração Como sargento À época E Há 15 anos A instituição Ela vem Trabalhando Em prol Da sociedade E tentando Atender a todos Senhores Da melhor Forma possível Bom A gente Geralmente Nesses 15 anos De existência Claro que Comparados Com os 110 Que a nossa instituição Tem Nós Colocamos como uma criança Que é o pelotão Em Janaúba Contudo Senhores Não teríamos como Enumerar As várias pessoas Socorridas Ou atendidas Pela instituição Nesse período Uma vez Que Durante O ano passado Ano 2020 Em período De pandemia A gente Atendeu Em Janaúba E região 8.453 Ocorrências Durante Todo o ano Nós somos Hoje O pelotão Que mais Atende Ocorrências No estado De Minas Gerais Atendemos A 17 municípios Incluindo Janaúba Então estamos Sediados em Janaúba Mas atendemos Mais 16 municípios Na região Da Serra Geral Se formos Contabilizar Senhores A média De ocorrências Por mês O nosso pelotão Com hoje 39 militares Incluindo a mim Atendemos Uma média De 800 700 e poucas Ocorrências Mês No município Hoje A intenção Do comando É que Na quarta-feira Passada Dia 27 Foi realizada Pelo comando Operacional Em Montes Claros Uma licitação Para a construção Do nosso novo Prédio Não sei se é De conhecimento De todos Se é de conhecimento Da população Mas nós conseguimos Um local Na área Do DR Ali onde era Aquela A cooperativa A cooperativa Para trás Ali A gente conseguiu Uma área A título De sessão De uso E Realizamos Uma licitação Para estar Adequando Aquele local A realidade Da instituição E aí Se Deus quiser Houveram Três empresas Que participaram Do Da licitação E Se Deus quiser Nós iremos Começar Essa Essa obra Lá E a intenção Do comando Com o início Dessa obra E Possivelmente A finalização É que o pelotão Em Janaúba Senhores Se transforme Em uma companhia E o que Que é essa Transformação Em companhia Transformação Em companhia Significa Mais militares Mais equipamentos Mais viaturas E mais atendimento A população De Janaúba E região Então tudo isso É revertido Em Atendimento Em Segurança Através da instituição Para o município E para a região Então Senhores Nossa intenção Aqui hoje Em atender O convite Do Do Presidente Era mesmo Esplanar Sobre Esse atendimento Esse número A gente Hoje Como eu disse O pelotão Que mais atende Estamos Em atendimento No estado Entre os oito As oito Maiores unidades Que atendem Ocorrência Então assim Apesar de não Ser batalhão Estamos atendendo Hoje mais Ocorrência Do que alguns Batalhões No estado E Eu gostaria De deixar A palavra Aberta Para os senhores Caso tenham Algum questionamento Eu sei que Houveram vários Questionamentos A respeito Principalmente Do incêndio Que ocorreu Lá na serra Ano passado A gente Já estava No município Atendeu O incêndio Lá do outro lado Na parte Do Jataí Esse ano Foi aqui No Taquaril A gente acreditou Que não aconteceria Um incêndio Ali tão cedo Contudo Por A gente não pode Categorizar Ou afirmar As causas reais Do início do acidente Contudo Ele aconteceu E o bombeiro Hoje É uma dos É um dos nossos Pensamentos Dos nossos ideais É trabalhar Em prol da sociedade Com a sociedade Como os senhores Até sugerimos Em uma Reunião Com o prefeito Com o presidente Da câmara E está formando Brigadistas Civis Em loco Ou seja Nas comunidades Para que a gente Tenha em cada localidade Pessoas capacitadas Para estar apoiando O bombeiro Porque o bombeiro Como eu disse Nós somos hoje 49 39 militares Aqui no município Então se a gente Tivesse em cada comunidade 3, 4 A gente poderia Estar ampliando Essa Esse combate E fortalecendo Essa situação Principalmente De prevenção É o que a gente Quer trabalhar Bombeiro Tem trabalhado Muito Em relação A prevenção Em edificações E aí Os senhores Observem Que a maioria Das edificações Em Genaúba Estão Ou com a AVCB Devidamente Certificadas Ou estão Protegidas Que os senhores Adentrem O bombeiro A primeira coisa Que entra E vê É se tem um extintor De incêndio Então Geralmente A gente tem Trabalhado muito Com essa prevenção E a gente Sugere isso Sugerimos Para O executivo E podemos Trazer a ideia Para o legislativo Também De estarmos Trabalhando Os senhores Que estão Diretamente Ligados As comunidades Estão Trabalhando Essas brigadas A gente Tem a previsão Ainda não Executou O bombeiro Na escola Queremos começar O bombeiro Na escola Para a prevenção De acidentes Domésticos Que hoje É uma gama Enorme Não só Com crianças Mas com Adultos E adolescentes Então a gente Tem esse projeto Já engavetado Esperando Só esse período Da pandemia Passar Para a gente Estar executando Tentando iniciar Pelas escolas Municipais E outros projetos A gente Caso A gente Consiga Verba suficiente Para construir Uma piscina Lá no DR Que nós Estamos Buscando Uma emenda Parlamentar Alguém Que possa Estar nos Apoiando Nós queremos Montar um Projeto De natação Que o bombeiro Já tem Na capital E em outras Unidades Chamada Prodinata Então a gente Quer levar Isso Para as Crianças E adolescentes De poder Aquisitivo Menor Tá senhores Então eu deixo a palavra Para os senhores Qualquer dúvida Qualquer esclarecimento Nos colocamos A disposição O corpo de bombeiros Está de portas Abertas Para toda a sociedade Para cada um Dos senhores E precisando 193 É então Telefone Do Tenente Figueira Viu Presidente Muito bem Obrigado Senhores Tenente Obrigado Vou descer A palavra Para os colegas Quem quiser Fazer o uso Da palavra Poder expedir Peço a palavra Vereador Adauri Tenha a palavra Sr. Presidente Tem mais Colegas Por presente Por que nos assiste Através das Redes sociais E pela TV Quero cumprimentar O Tenente Figueira E parabenizar A corporação Pelo belíssimo trabalho Que tem desempenhado Em Janaúba E dizer o quanto Janaúba ganhou Com a chegada Dessa corporação Aqui em Janaúba Quero também dizer Que a Câmara Com certeza Aqui todos os 15 vereadores Serão parceiros Para tentar ajudar Na transformação Do comando Que é muito Importante Para Janaúba Onde Atendendo 17 municípios Nós vamos ter Um efetivo Bem maior Com Atendimentos Com mais Efetividade Isso é muito importante Para Janaúba Eu só gostaria De saber Tenente Essa obra Ela está sendo listada Qual que é o valor É para montar Toda a estrutura Lá hoje O valor dessa obra Hoje está orçada Em quanto O valor da obra Inicialmente Ela está orçada Em meio milhão 500 mil reais É o dinheiro É o dinheiro Que nós arrecadamos Através de emendas Parlamentares Inclusive a Câmara Nos doou Uma emenda Impositiva No ano passado Através do Pastor Walter Que A empresa contratada Ela vai ter um prazo Sim De entrega De trabalho Mas ainda Não foi verificado Isso junto As empresas Elas tem que Se apresentar Mas isso aí Eu poderia estar Verificando Com a nossa A nossa licitação Para estar informando Aos senhores aqui É porque eu vejo O quanto é difícil Ali na rua Que vocês estão Estabelecidos Hoje A dificuldade De manter A corporação ali Então toda a logística Ali hoje Dificulta o trabalho De vocês A gente percebe Que lá Onde está sendo Pleiteado Essa reforma Lá no DR É um espaço amplo Com a logística Bem melhor De trabalho Que vai facilitar Os atendimentos Então se A nós já aprovamos Como disse o senhor Me lembro muito bem Essa casa Aprovou essa emenda Do ex-vereador Pastor Walter E nós estamos aqui Para que essa Mudança de vocês Ocorra mais rápido Estamos aqui prontos Para ajudar também Que isso aí Vem de encontro Ao anseio E a melhoria Da qualidade De trabalho E atendimento A população De Janaube E região Obrigado E parabéns Mais uma vez Pelo trabalho Do corpo de Brombeiro Prestado aqui Na Serra Geral Obrigado Nós que agradecemos Quem pediu a palavra Valdeir Podem usar Primeiramente Em nome do senhor Presidente Cumprimento Os demais Colegas presentes O público Aqui presente Hoje O pessoal Que nos assiste Pela TV E em especial O nosso tenente Popular Figueira Sim senhor Aqui presente Que bom A satisfação Imensa Não só para nós Presentes Como todos Que acompanham A nossa reunião De se enriquecer E até mesmo De pessoas Para que Tudo é possível De repente Estar em um lugar Próprio dentro de casa Um incêndio E a gente Não tem Conhecimento técnico Formado Igual os senhores E de que forma Que o corpo Brombeiro Pensa Em querer E poder Capacitar Essas pessoas Para um treinamento Num possível Fogo Como aconteceu Esses dias atrás Talvez Se tivesse alguém Formado Naquele momento Que já entrasse Em combate Talvez Não teria Chegado Ao que chegou Mas como a pessoa Também não tinha Formação Logicamente Que ela não ia Se expor Sem nenhum Conhecimento técnico Então eu queria Que o senhor Explanasse um pouquinho Mais sobre isso aí Para que a gente Pudesse estar atento E passar para a sociedade Em geral Obrigado Senhor presidente Bom vereador Obrigado Pelo questionamento Bem plausível Por sinal Nós O corpo de bombeiros Ele realiza Treinamentos Constantes Inclusive As empresas De Grande porte Elas tem Que ter brigadistas Formados Dentro Da própria Empresa A exemplo Esses dias Nós fizemos Uma mensuração De atendimento No Minerva Foods Então a gente Tem que Anualmente A empresa Ela tem que Fazer Essa reavaliação Dos seus brigadistas E o corpo de bombeiros Acompanha isso E até Monitora A gente Marca o tempo Que a viatura Sai dali Daquele local Que nós estamos Até a empresa E é mensurado Pelo Pelo responsável Pela empresa Nesse caso Do civil Vereador A gente Também presta Esse curso A gente costuma Fazer Constantemente Curso de Primeiros socorros De brigadistas De incêndio E tem sido Constante Na instituição Contudo Como veio a pandemia E o decreto Estadual De estado De calamidade Nós fomos Temporariamente Impedidos De estar Ministrando Esse curso Mas a gente Pode sim Parceria com as Comunidades Com a própria Câmara A Câmara Pode Fazer por exemplo Uma Uma Reunião De associações Os próprios Vereadores Reunirem As associações Pegarem indivíduos De cada associação Tenente Nós temos aqui Trinta pessoas Para serem treinadas Tem condição Na hora A gente Programa Projeta Material Tem que ser A gente recomenda No período de Não no período De estiagem No período de chuva Porque é um período Que a gente vai ter que Colocar aquele brigadista Para realizar o combate mesmo Não vai ser aquele negócio Fictício Não Nós vamos botar fogo Levar ele para combater Para ele sentir O calor da chama Então Nós temos sim Condição de hoje Realizar esse treinamento E precisamos É só esperar Esse período Da pandemia Se ajeitar E sim De pessoas Vereadoras Que estejam Interessadas realmente Em Abrir mão Do seu tempo Para estar realizando Esse treinamento E o combate Posteriormente Teria algum custo Da parte do corpo De bombeiros Não Tá A gente até Tem a ideia De formar Parcerias Para fornecer Para as pessoas Lanche As vezes O curso é o dia inteiro Então O almoço No período Da tarde Mas por parte Do corpo bombeiro Sem custo nenhum Nós Ministramos a instituição Damos o material E Posteriormente Certificamos Esses brigadistas Muito importante Eu fico muito Agradecido Pelos esclarecimentos E desde já Convidando principalmente A população Da zona rural Das associações rurais Para podermos Em breve Juntamente com Assim que Resolvida Essa questão Da pandemia Para que o corpo bombeiro Possa nos auxiliar Nesse sentido De podermos Se preparar Para uma suposta Um acidente Igual os que tivemos Recentemente Muito obrigado Tenente E Obrigado mesmo Obrigado senhor vereador Presidente Vereador Iris Boa noite Nobres colegas Boa noite Plataia aqui presente Boa noite Ao pessoal de casa Que nos acompanha Pelas redes sociais E pela TV Boa noite Muito especial Aqui ao Tenente Figueira Obrigado Eu quero começar Falando que Eu sou um eterno Admirador Um fã incondicional Da instituição Corpo de Bombeiros Eu trabalhei Como todos aqui sabem Por quase 14 anos Na Polícia Rodoviária Federal E Foram inúmeras Inúmeras Operações Em conjunto Com o Corpo de Bombeiros E ali Nós Nos deparamos Com os mais diversos Tipos de situações E na grande maioria Deles aí A presença Do Corpo de Bombeiros Foi decisiva Para o Bom andamento Das nossas operações E principalmente Na questão De salvar vidas Parabéns mesmo Para vocês Obrigado Essa Essa formação De brigadistas É fantástica Com certeza Vai dar um retorno Muito grande Para a nossa sociedade A hora que esse pessoal Estiver preparado Agora ouvindo isso aí Me veio na cabeça Se de repente Não seria interessante Para o Corpo de Bombeiros Formar também Pessoal em primeiros socorros Principalmente Nas comunidades Mais distantes Barreiro Quem quem Vila Nessas demais Tem pelo menos Uma associação aí Pegar sei lá Duas Três pessoas Dessas associações E de repente O Corpo de Bombeiros Fazer um Um treinamento De primeiros socorros Com esse pessoal Nos entornos Da nossa cidade aí Se pudesse fazer Eu acredito que seria De muito De muito bom grado E atenderia Principalmente Naquele primeiro momento ali Até que dê tempo Da corporação chegar E mais uma vez Parabéns E obrigado Presidente Vereador Obrigado Pela pergunta Pelos elogios Nossa A instituição também Realmente A gente já esteve Em várias ocorrências Juntos Da polícia E realmente A gente vê Que é necessário As instituições Se completarem Isso aí é perceptível Em toda ocorrência Conjunta E hoje Com a utilização Do SCO Isso tem sido Mais evidenciado Então Sim A gente tem Esse interesse De também Administrar Os primeiros socorros Inclusive Sugerimos Estar Realizando Esse treinamento Para Assim como Para as crianças Para os professores Também Da rede de ensino Depois do advento Da Da creche Então assim Eu me recordo Que eu estava Em Belo Horizonte Na época E aí A gente vê Que acontece Um incidente Daquela magnitude E a gente Tem tão pouca Gente Preparada No mundo Em que A informação Está aí Saltando aos olhos Tá senhores Então O curso de bombeiros Se coloca À disposição Sim Para realizar Esse treinamento Formar Socorristas Em todas As 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 escalas Da sociedade Contudo A única dificuldade Nossa Realmente é A quantidade De pessoas A serem formadas Porque a gente Hoje Na nossa Realidade Excetuando-se A pandemia A gente Tem uma Realidade De 20 A 25 Pessoas A serem Formadas Por vezes Então se a gente Viver com a turma É nosso último Dificultador Único Dificultador Se a gente Viver com a turma De primeiros Socorros A gente Não consegue Formar os Brigadistas Se a gente Viver com brigadistas Não consegue Formar O Primeiro Socorros É a única Dificuldade Que nós Encontramos Hoje Mas o treinamento O know-how O conhecimento Nós temos Militares Perfeitamente Capacitados Para estar Transmitindo Esse conhecimento E Formando Cidadãos Melhores Mais capacitados Dentro da nossa Sociedade Em qualquer esfera Que seja necessária Obrigado Vereador Derlan Tens a palavra Boa noite a todos O presidente Ramon Quem cumprimenta a todos Que nos assistem O público presente Os capitão Senhor tenente Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite meu querido Eu só gostaria de agradecer Pelos 24 anos de serviço prestado Eu como militar não poderia De deixar de fazer essa homenagem Obrigado Em 2006 também Eu fiz Eu fazia um curso técnico Para esse trabalho A gente teve o privilégio De fazer o curso de brigadista Ministrado muito bem Pelo Corpo Bombeiro Em 2008 Eu trabalho Na independência A época figurina Eu repeti esse curso Né Excelente também E deixo aqui Meus parabéns Pelo serviço prestado Para nossa sociedade Obrigado Vereador Obrigado Com a palavra Presidente Vereador Sargento Almi Eu gostaria de parabenizar O Tenente Figueira Por ter aceito O nosso convite De vir até aqui A satisfação é nossa Tenente De recebê-lo aqui E agradeço também A hospitalidade Nas visitas Que a gente tem feito Ao Corpo de Bombeiro E A gente Tem que agradecer A parceria do Corpo de Bombeiro Porque O Corpo de Bombeiro Sempre foi parceiro Da Guarda Mirim E também Do projeto Adolescente Cidadão Semana atrasada Nós tivemos a eleição Da Guarda Mirim Onde ela unificou-se Com o projeto Adolescente Cidadão E o presidente Vai estar procurando O senhor Para a gente Reafirmar aí Ótimo Essa parceria De anos anteriores Desde 2011 O bombeiro Sempre foi nosso parceiro E a outra coisa Que eu Gostaria de dizer Que é o seguinte Eu estive lá No Corpo de Bombeiro No Pelotão E aí O senhor estava Naquela operação Terrível Muitas dificuldades E a gente É importante Que os colegas Também tomarem conhecimento A gente está com um projeto Na verdade Esse projeto Ele vai muito em conta Aquilo que o Corpo de Bombeiro Já tem lá disponível Então a gente vai Somar esforço Para poder Estar formando Essa brigada Vamos acionar O executivo É importante A gente inserir E já deixar bem claro A Secretaria De agronegócio O nosso amigo Júnior Está aqui presente Inclusive A gente vai estar Primeiro alinhando Lá com Com os senhores E Toda a nossa região Ela carece Disso que o Valdeir Falou Eu acho que a gente Tem que ligar Todas as associações Nesse contexto Porque a gente Está localizado Na região aqui Geográfica Onde acontecem Muitos acidentes Muitos incêndios Nesse período de seca Então é só agradecimento Mesmo Por essa disponibilidade Do Corpo de Bombeiro Uma coisa também Que me chamou Muita atenção Durante a minha Uma das minhas Idas lá no Bombeiro É que O Corpo de Bombeiro Faz muito Com equipamentos Ainda Necessários Que precisam De equipamentos Que não se dispõem E parece que Dentre eles Sopradores Verdade E durante a Minha ida lá O senhor estava em campo Combatendo incêndio Eu fiz uma visita lá O Saguier Me deu algumas orientações Me passou algumas informações Mas é só para agradecer O senhor mesmo E nós colocamos À disposição Essa casa está à disposição E vamos estar alinhando Esse projeto Para poder sair do papel Muito agradecido Pela disponibilidade Mais algum Obrigador Quer fazer uso da palavra Tenente Em nome do Legislativo Eu agradeço o senhor Pela sua vinda Nós fizemos uma moção De aplauso Após o término Lá do combate Ao incêndio da serra E como O vereador Adauri Falou aqui no início Como é importante Para nós De Janaúbe Região Temos um corpo De bombeiros aqui E nós Na condição De políticos Nos colocamos À disposição De vocês Nada mais Nada menos Como o Iris Falou A importância Do bombeiro Para salvar vidas Nós vivemos É para isso Para ajudar o próximo Para servir Então deixo aqui As portas abertas Microfone aberto Para quando o senhor Quiser vir Usar a tribuna Alguém da corporação Quando precisar Da gente Nós estamos à disposição Muito obrigado Se quiser fazer As considerações finais Pode ficar à vontade Bom, senhores Senhor presidente Nós agradecemos Imensamente Pelo reconhecimento Recebemos A moção Sim, tá Senhor presidente Agradecemos De forma Muito honrosa Tá E prazerosa Para a gente Esse reconhecimento Principalmente Depois de tantas Tantas lutas A exemplo Do que o sargento Almir falou Muita gente Vê O que a gente O que está aparecendo Tipo Ah não Não vê que o tenente Comandante Estava lá à frente Veio um major De Montes Claros Estava à frente Do incêndio E aí muita gente Às vezes Publica uma coisa Ou outra Sem saber realmente O que tem acontecido E quando a gente Recebe uma Uma moção Dessa aí Senhores A gente fica muito honrado Porque vê o trabalho Reconhecido E principalmente Depois Distinto O incêndio É que a gente realmente Se sente Aliviado Tá De De ter conseguido É Êxito No trabalho E isso A gente também Não pode deixar Aqui de De colocar Todos os colaboradores Tá senhor presidente Nós tivemos vários Ao longo De todo o tempo Como eu disse Eu costumo dizer Lá para Para os nossos militares Que juntos Somos mais E é uma realidade Acaba que o Corpo Bombeiro Sozinho Hoje Uma ilha isolada Ele não consegue Realizar muita coisa Mas Com transmissão De técnica Conhecimento A exemplo Do soprador Nós conseguimos Com a prefeitura Municipal É um equipamento De É Extrema importância Durante o combate Na realidade de hoje E nós não temos nenhum É Caminhonete Nós não temos Nenhuma caminhonete O Corpo Bombeiros É o pelotão Que mais atende É Ocorrências no estado E nós Ainda não temos um Conseguimos Com a prefeitura também E mais os brigadistas A gente Deu Um pré-treino Para eles De dois dias Aproximadamente E já levamos Ele para campo E eles para campo Acompanhados sempre De um ou dois Militares Do bombeiro Então senhores Eu acredito que Esse poder De mudança De transformação Está na mão De cada um de nós E principalmente Na dos senhores E a gente E a gente Fica muito Alegre E satisfeito Em ver Que uma equipe Tão Coesa Trabalhando Em prol Da sociedade Janalbense E para mim É um prazer Hoje Fazer parte Dessa sociedade Obrigado a todos Presidente Muito obrigado Do cronograma Com nome dos profissionais De atendentes Das unidades básicas De saúde Do município De Janaúba E da outras providências Em atendimento Ao artigo 98 Do regimento interno Desta casa Veio o projeto Para análise Fundamentação O projeto de lei Pretende Obrigar A prefeitura De Janaúba A fixar Os cronogramas Dos nomes Dos profissionais Atendentes Das unidades básicas De saúde Do município De Janaúba Após estudo No que concerne A iniciativa A proposição Ampara-se No artigo 64 Caput da lei Orgânica Municipal E o artigo 154 Inciso segundo Do regimento interno E ainda Está em conformidade Com o artigo 30 Inciso primeiro Da constituição Federal De 1988 Compete Aos municípios Legislar Sobre assuntos De interesse local Foi dado Parecer Jurídico Favorável A tramitação Do projeto Conclusão Em fase do exposto Concluímos Pela juridicidade E pela legalidade Do projeto de lei 075 2021 Sala das comissões 18 de outubro De 2021 Presidente O vereador José Tassísio Mendes Relator O vereador Leobino Antunes De Bem Membro O vereador Derlan Miranda Parecer Da comissão De serviços públicos Municipais De autoria Do vereador Valdeiro Santos Silva A proposição Em tela Dispõe sobre Divulgação Do cronograma Com nome Dos profissionais Atendentes Das unidades Básicas De saúde Do município Janaube E das outras providências É de competência Desta comissão Dar parecer Sobre esta matéria Por isso Veia esta comissão Para tal finalidade Baseando-se nos princípios Do regimento interno Desta casa Fundamentação A presente proposição Tem como objetivo Obrigar o poder executivo A disponibilizar Os cronogramas Com nomes Dos atendentes Das UBS Divulgando Datas E horários De atendimento Nomes dos profissionais E especialidades Após Exame Preliminado Da comissão De legislação Justiça e redação Que concluiu Pela legalidade Da matéria Essa comissão Se coloca favorável A sua aprovação Conclusão Em face do exposto Opinamos Pela aprovação Do projeto de lei 075-2021 Sabe da comissão 25 de outubro De 2021 Presidente É o vereador O Iris Carlos Lopes Relator É o vereador Elis Márcio Borges Ferreira Membro Valdeir do Santo Silva Projeto de lei 075-2021 Está em discussão Em primeiro turno Pela ordem Presidente Vereador Valdeir Tens a palavra O senhor presidente Eu Deu entrada Alguns dias já Esse Esse projeto Onde Foi passado Por algumas comissões E hoje Levado Aos demais Colegas E gostaria Muito Que os colegas Fizessem Um análise Total A respeito Do assunto É um assunto É um assunto Que eu acho Que todos nós Somos cobrados Dia a dia Principalmente Aqueles que usam O SUS A gente A gente chega Em uma unidade De saúde Muitas das vezes Você Não tem Não sabe Quem é o Profissional Que está naquele momento Qual é a Especialidade Daquele profissional Onde Refiro O médico O dentista O enfermeiro Que está ali Para atender O horário A carga horária Daquele profissional Qual é a carga horária Então assim É um anseio Da população Onde cobra Isso E gostaria Muito Que os senhores Pudessem Ter bons olhos Voltados A esse projeto Onde com certeza Só vai enriquecer O nosso município E valorizar Mais a nossa População carente Que tanto depende Dos serviços SUS Então é um Pedido meu E se assim Aprovado Vai de encontro Com o que o nosso Secretário Essa semana Propôs Uma administração Transparente Onde vem trazer Para a população Cada vez mais Transparência No seu trabalho E eficiência No que faz Obrigado Senhor presidente Muito bem Mais alguém Obrigado Valdeir O senhor está de parabéns Pelo projeto Agora a gente coloca O projeto em votação Em primeiro turno Quem for a favor Permaneça sentado Aos contrários Que se levante Aprovado Solicita o senhor secretário Que faça leitura Da emenda Do projeto de lei 076-2021 Bem como Dos pareceres Que eu acompanho Projeto de lei 076-2021 Autoria Vereador Leobino Antunes de Bem Ementa Institui o dia Municipal Da sustentabilidade E limpeza Urbana No âmbito Do município De Janaúba Parecer Para o primeiro turno Do projeto de lei 076-2021 Comissão de legislação Justiça e redação Relatório O projeto de lei Em epígrafe É de autoria Do vereador Leobino Antunes de Bem Institui o dia Municipal Da sustentabilidade E limpeza Urbana No âmbito Do município De Janaúba E da outras providências Em atendimento Ao artigo 98 Do regimento interno Desta casa Veio o projeto Para análise Fundamentação O projeto de lei Institui o dia Municipal Da sustentabilidade E limpeza Urbana No âmbito Do município De Janaúba Após estudo No que concerne A iniciativa A proposição Aparece no artigo 64 Capit da lei Orgânica Municipal Artigo 154 Inciso segundo Regimento interno E ainda está Em conformidade Com o artigo 30 Inciso primeiro Da constituição Federal De 1988 Compete aos municípios Legislar sobre Assuntos de interesse Local Foi dado Parecer jurídico Favorável A tramitação Do projeto Conclusão Em face do exposto Concluímos Pela juridicidade E pela legalidade Do projeto De lei 076 2021 Sala das comissões 18 de outubro De 2021 Presidente É o vereador José Tassísio Mendes Relatou O vereador O vereador Derlan Miranda Dos ex-membro O vereador É isso Parecer Parecer da comissão De legislação Parecer da comissão De serviços públicos Municipais Para o primeiro turno Do projeto De lei 076 2021 O projeto De lei Em epígrafe É de autoria Do vereador Leobino Antunes De Bem Estitui o dia municipal Da sustentabilidade E limpeza urbana No âmbito do município De Janaúba E da outras providências É de competência Desta comissão Dar parecer Sobre esta matéria Por isso Veio a esta comissão Para tal finalidade Baseando-se Nos princípios Regimento interno Desta casa Fundamentação O projeto De lei 076 2021 Institui O dia municipal Da sustentabilidade E limpeza urbana No âmbito do município De Janaúba Que passa a integrar O calendário Oficial do município Após o exame Preliminar Da comissão De legislação Justiça e redação Que conclui Pela legalidade Da matéria Esta comissão Se coloca Favorável A sua aprovação Conclusão Em face do exposto Opinamos Pela aprovação Do projeto De lei 076 De 2021 Por ordem Senhor presidente O projeto Está em discussão Vereador Léo de Bem Entende a palavra Senhor presidente Demais componentes Desta casa Novos Colegas Vereadores Públicos Aqui presentes O que nós queremos Com esta lei Senhor presidente É chamar a atenção Da população Quanto é importante A nossa Cuidado Do nosso lixo Na verdade Deveria ser Todos os dias Não apenas um dia Mas nós sabemos Que não pode Que as vezes Você vai andando E você vê Um cidadão Dentro do carro Jogar um papel Na rua Aqui dá sim Uma dor no coração Porque Nós produzimos Muito lixo E o descarte Adequado O lixo Facilita muito Se nós Fizer a separação Na nossa casa Aquilo que Ia para a natureza Que ia Prodicar Que ia contaminar Se torna dinheiro Se torna lucro Por isso A sustentabilidade Da limpeza É É muito importante Que em uma Pena uma casa Produz aproximadamente Por semana 20 quilos De lixo Então se já pensou A cidade do tamanho De Janaúba Se cada um de nós Não cuidar Da nossa limpeza Do nosso lixo O município Não dá conta Então Vai imundar os rios O rio imunda o mar Contamina Os lençóis freáticos E assim por diante Então Esse aí É para chamar atenção Nós divulgar bem Para que a população Possa nos seguir E se nós educar bem As nossas crianças Amanhã Nós temos um país Melhor para viver Tem uma cidade Tem um município Tem um país Obrigado Senhor presidente E demais Membros desta casa Nós que agradecemos Colega Léo Parabéns pelo projeto Dia Municipal Da sustentabilidade Limpeza urbana Quando se diz Sustentabilidade Se diz Meio ambiente E hoje em dia Está fora de moda Quem não pensa No meio ambiente Pessoa que não pensa No meio ambiente Ele está sendo afastado Da sociedade Presidente Eu gostaria de Poder se falar E por hora Lá Tem sido Todas as limpezas Que tem feito Lá nas mediações Passa dois, três dias Aí vem pessoas E até mesmo De fora do bairro E acaba desovando Lixos lá no bairro Isso é lamentável Porque Recentemente Né, Zande Foram limpos O canal foi limpo Aquele canal Ele serve para drenar A água da Coab E infelizmente Tem várias pessoas Que vai lá Fazer essa desova De lixo No local E acaba obstruindo o canal Então Parabéns ao colega Léo Por trazer Esse momento De conscientização Para a população Através do projeto de lei Parabéns Obrigado Para falar Senhor presidente Vereadora Carmelina É louvável Léo O seu projeto Né Você está de parabéns Também Essa semana Eu estive Em alguns bairros Inclusive o bairro Cerâmica Cerâmica E foi uma das reclamações Dele Deles né Que as vezes limpa Mas o pessoal Volta Jogando O lixo Onde foi limpado Né E em locais Que são proibidos Estar jogando Então assim Isso aí vai reforçar Né E vai trazer Uma conscientização Melhor Para a população No mais Muito obrigado Senhor presidente Vereador Valdeir Obrigado Senhor presidente É Eu quero Parabenizar o vereador Pelo projeto Projeto que vai de encontro Que Todos nós Cidadãos do bem Se quer E quero E quero parabenizar Almi Quando ele Ele cita Daquele Daquela avenida Né Ali onde passa Por média De uns sete Oito bairros De Janaúba E parabenizar Também a população Do Ribeirão Duro E aquele pessoal Ali que Aos poucos Sargento Eles estão sim Se sensibilizando Né Hoje a gente já vê Bem menos Não que tenha parado De jogar sujeira lá Né Mas tem diminuído Muito Então isso com o trabalho Do executivo Junto ao executivo Um trabalho de conscientização Da sociedade civil Organizada Onde as pessoas estão Se Sensibilizando E tem diminuído Muito O local onde A gente havia Como lixão Às vezes E hoje A gente já pode ver Bem menos Então eu quero Parabenizar também Essas pessoas Né Que tem esse cuidado E estão se organizando E estão Se policiando De não jogar Não fazer Essa sujeira Que é a destruição Da natureza Obrigado Senhor presidente Projeto de lei 076 Está Em votação Em primeiro turno Que for a favor Permaneça sentado Aos contrários Se levante Aprovado Solicito ao seu secretário Que faça leitura Da emenda Do projeto de lei Número 077 2021 Bem como Dos pareceres Que acompanha Projeto de lei 077 2021 Autoria Vereador Almir Dias Santos Emenda E combate Na prática Na prática de queimadas Capta da lei Orgânica Municipal Artigo Artigo 154 Inciso 2 Do regimento Interno E ainda Está em conformidade Com o artigo 30 Inciso 1 Da constituição Federal De 1988 Compete aos municípios Legislar sobre o assunto De interesse local Foi dado Parecer jurídico Favorável A tramitação Do projeto Conclusão Em face do exposto Concluímos Pela juridicidade E pela legalidade Do projeto De lei 077 2021 Sala das comissões 18 de outubro De 2021 Parecer da comissão Legislação Justiça Redação Presidente O vereador José Tassísio Mendes Membro O vereador Derlan Miranda Dos ex-relator O vereador Leobino Antunes De Bem Parecer Para o projeto De lei 077 2021 Comissão De serviços Públicos Municipais O projeto De lei Epígrafe É de autoria Do vereador Almídia Santos Institui a semana Municipal De conscientização Prevenção E combate A prática De queimadas Urbanas E rurais Do município De Janaúba E da outras providências É de competência Dessa comissão Dar parecer Sobre esta matéria Por isso Veio a esta comissão Para tal finalidade Baseando-se Nos princípios Do regimento Interno Desta casa Fundamentação O projeto De lei Institui a semana Municipal De conscientização Prevenção E combate A prática De queimadas Urbanas E rurais Do município De Janaúba Que tem por objetivo Promover Ações E procedimentos Informativos E educativos A respeito Dos males Causados Pelas queimadas E suas causas Após o exame Preliminado Da comissão De legislação Justiça e redação Que concluiu Pela legalidade Da matéria Essa comissão Se coloca favorável A sua aprovação Conclusão Em face do exposto Opinamos pela aprovação Do projeto de lei 077-2021 Será da comissão 25 de outubro De 2021 Presidente O vereador O Iris Carlos Lopes Relator O vereador Valdeiro Do santo silva Membro O vereador Elis Márcio Borges Ferreira Projeto de lei 077 Comissão Presidente Tem mais? Um breve comentário Do projeto O projeto está em discussão Palavra Sargento Almi Aos nobres Colegas Hoje nós tivemos aqui O prazer De receber aqui O comandante Do pelotão Do corpo de bombeiros Aqui de Janaúba E a gente Impetrou aqui Na administração Esse projeto de lei Que ele tem um cunho Educativo De orientação Conscientização Sobre os danos Causados Pelas queimadas Urbanas e rurais E muitos Desses incêndios Infelizmente Começam Através de queimadas Sem os devidos cuidados Então a gente Pede os colegas Ficarei muito grato Se os senhores julgarem Interessantes A aprovação Desse projeto Para o nosso município E para a nossa região Conto aí com O apoio dos colegas Parabéns Sargento E na ocasião Bem bacana O projeto sendo discutido Onde que se encontra O comandante Do corpo de bombeiros Que está acompanhando A votação do projeto Projeto de lei 077 Está em votação No primeiro turno Quem for a favor Permaneça sentado Aos contrários Que se levantem Aprovado Solicito ao senhor secretário Que faça leitura Do projeto de lei Número 078 2021 Bem como os pareceres Que acompanham Projeto de lei 078 2021 De autoria Vereador Almeida Santos Ementa Dispõe sobre a Instituição da campanha Junho Violeta Com o objetivo De sensibilizar Sobre o abuso E a violência Contra os idosos A ser realizada Anualmente Durante o mês de junho Em Janaúba E da outras providências Parecer para o primeiro turno Do projeto de lei 078 2021 Comissão de legislação Justiça Redação Relatório O projeto de lei Epigre É de autoria Do vereador Almeida Santos E dispõe sobre a Instituição da campanha Junho Violeta Com o objetivo De sensibilizar Sobre o abuso E a violência Contra os idosos Tal campanha A ser realizada Anualmente Durante o mês de junho Em Janaúba E da outras providências Em atendimento Ao artigo 98 Do regimento interno Desta casa Veio o projeto Para análise Fundamentação O projeto de lei Institui a campanha Junho Violeta Com o objetivo De sensibilizar Sobre o abuso E a violência Contra os idosos A ser realizada Anualmente Durante o mês de junho Em Janaúba E da outras providências Após estudo No que concerne A iniciativa A proposição Aparece no artigo 64 Capto da lei Orgânica municipal Artigo 154 Inciso segundo Regimento interno E ainda Esta em conformidade Com o artigo 30 Inciso primeiro Da constituição federal De 1988 Compete aos municípios Legislar sobre Assuntos de interesse local Foi dado parecer Jurídico favorável A tramitação Do projeto Conclusão Em face do expulso Concluímos Pela juridicidade E pela legalidade Do projeto de lei 078 2021 Sala das comissões 18 de outubro De 2021 Presidente O vereador José Tassísio Mendes Relatou O vereador Serlan Miranda Dos ex-membro O vereador Leobino Antunes De Bem Aparecer Para o primeiro turno Do projeto de lei 078 2021 Comissão de serviços Públicos municipais Relatório O projeto de lei Epígrafe É de autoria Do vereador Mídia Santos E dispõe sobre A instituição Da campanha Junho Violeta Com o objetivo De sensibilizar Sobre o abuso E a violência Contra os idosos A ser realizada Anualmente Durante o mês de junho Em Janaúba E da outras providências É de competência Dessa comissão Dar parecer Sobre esta matéria Por isso Veia esta comissão Para tal finalidade Baseando-se nos princípios Regimento interno Desta casa Fundamentação A presente proposição Tem como objetivo Instituir a campanha Junho Violeta Na luta Contra a violência A população idosa A campanha Visa promover Ações de mobilização Palestras Debates Encontros Panfletagens E eventos Seminários As atividades Serão realizadas Com ênfase No mês de junho Para o público geral Após o exame Preliminada A comissão De legislação Justiça e redação Que concluiu Pela legalidade Da matéria Essa comissão Se coloca favorável A sua aprovação Conclusão Em fase do expulso Opinamos pela aprovação Do projeto de lei 078-2021 Sala da comissão 25 de outubro De 2021 Presidente É o vereador Uíris Carlos Lopes Relator É o vereador Valdeiro do Santo Silva Membro O vereador Elis Márcio Borges Ferreira Comissão de Saúde E Assistência Social Aparecer para o primeiro turno Do projeto de lei 078-2021 O projeto de autoria Do vereador Almir de Santos E dispõe sobre a Instituição da campanha Junho Violeta Com o objetivo De sensibilizar Sobre o abuso E a violência Contra os idosos A ser realizada Anualmente Durante o mês de junho Em Janaúba E da outras providências É de competência Dessa comissão Dar parecer Sobre esta matéria Por isso Veio a esta comissão Para tal finalidade Baseando-se nos princípios Do regimento interno Desta casa Fundamentação A presente proposição Tem como objetivo A instituição Da campanha Junho Violeta Que luta contra a violência A pessoa idosa São previstas Para tanto Ações de mobilização Para divulgação Do serviço de proteção Contra ao idoso E utilização De laços Violetas Para a simbolização Após o exame Preliminado A comissão de legislação Justiça e redação E dado parecer Que concluiu Pela legalidade Da matéria Esta comissão Se coloca favorável A sua aprovação Conclusão Em face do exposto Opinamos pela aprovação Do projeto de lei 078-2021 Estará da comissão 25 de outubro de 2021 Presidente É o vereador Adauri Soares Cordeiro Relator É o vereador Hugo Leonardo Dias Caires Membro É o vereador Gerson Do Espírito Santo De Souza Projeto de lei 078-2021 Está em votação Em discussão Uma palavra Presidente Poder se falar É Eu gostaria Gente De pedir aos senhores Todos nós sabemos Que hoje É A violência Contra a pessoa idosa Ela está Em vários Segmentos Infelizmente Na sociedade É Recentemente A gente tem visto aí Que Eles são lesados A gente está querendo dizer Que não é questão Somente da violência Física A violência também Ela acontece Até mesmo Nesses acessos Que os idosos Têm Algumas pessoas Que às vezes Aparecem Propondo Alguns empréstimos Aparece Colocando a condição De facilitador De recursos De empréstimo E acaba A pessoa idosa Sendo lesionada Muitas vezes Por falta de acompanhamento De um parente De um ente querido Ou muitas vezes Também Pela omissão Do próprio Poder público Em fazer políticas Direcionadas A prevenção Da pessoa idosa Recentemente Teve até uma matéria A esse cunho Falando Sobre a questão Do que tem acontecido No nosso país Com os idosos Então se os senhores Por gentileza Vierem A aprovar esse projeto Vai ser de grande importância Também Para a nossa cidade Porque ele vem De encontro A questão Da conscientização Em âmbito geral Eu agradeço a oportunidade E conto com o apoio Dos nobres colegas Obrigado Presidente Parabéns colega Pela atuação O projeto 078 Está em votação Primeiro turno Quem for a favor Permaneça sentado Os contrários Se levantem Aprovado Solicito ao seu secretário Que faça a leitura Do projeto Da emenda Do projeto De lei 079 2021 Bem como Dos pareceres Que o acompanha Projeto de lei 079 2021 Autoria O vereador Uíris Carlos Lopes Emenda Da denominação A rua nova Na comunidade Jacarezinho De rua Teófina Balbina de Jesus Aparecer para o primeiro turno Do projeto de lei 079 2021 Comissão de legislação Justiça e redação Relatório De autoria Do vereador Uíris Carlos Lopes A proposição Visa denominar Rua nova Na comunidade Jacarezinho De rua Teófina Balbina de Jesus Em atendimento Ao artigo 98 Do regimento interno Desta casa Veio o projeto Para análise Fundamentação O projeto de lei Da denominação A rua nova Na comunidade Jacarezinho De rua Teófina Balbina de Jesus Após minuciosa análise No que concerne a iniciativa A proposição Ampara-se No artigo 64 Capitão da lei Orgânica Municipal Artigo 154 Inciso 2 Do regimento interno Quanto a matéria Que lhe constitui o objeto A proposição Está ancorada No artigo 27 Da lei Orgânica Municipal Artigo 171 Inciso 1 Da constituição estadual E artigo 30 Inciso 1 Da constituição federal Encontrando-se em perfeita Consonância Com os critérios exigidos Na lei municipal Número 1459 2002 Que dispõe Sob denominação Dos próprios públicos Aparecer para o primeiro turno Do projeto de lei 079 2021 Comissão de serviços Públicos municipais Relatório De autoria Do vereador Iris Carlos Lopes A proposição Visa denominar Rua nova Na comunidade Jacarezinho De rua Teófina Balbina De Jesus É de competência Desta comissão Dar parecer Sobre esta matéria Por isso Veio a esta comissão Para tal finalidade Baseando-se Nos princípios Do regimento interno Desta casa Fundamentação A presente proposição Tem como objetivo Denominar A rua nova Na comunidade Jacarezinho Homenageando A memória Da senhora Teófina Balbina De Jesus A qual deixou Para as pessoas Que a conheciam Exemplo de boa mãe Mulher trabalhadora E de ótima cidadã Gurutubana Após O exame Preliminar Da comissão De legislação Justiça E redação Que concluiu Pela legalidade Da matéria Esta comissão Se coloca favorável A sua aprovação Conclusão Em face do exposto Opinamos pela aprovação Do projeto de lei 079 de 2021 Sala da comissão 25 de outubro de 2021 Relator É o vereador Valdeiro do Santo Silva Membro É o vereador Elismarcio Borges Ferreira Aparecer para o Projeto de lei 079 de 2021 Primeiro turno De autoria do vereador Iris Carlos Lopes A proposição Em tela Visa denominar Rua Nova Na comunidade Jacarezinho De rua Teófina Balbina De Jesus Em atendimento Ao artigo 98 Do regimento Interno Desta casa Veio o projeto Para análise Fundamentação O projeto de lei Da denominação Rua Nova Na comunidade Jacarezinho De rua Teófina Balbina De Jesus Após minuciosa análise No que concerne A iniciativa A proposição Ampara-se No artigo 64 Caput Da lei Orgânica Municipal Artigo 154 Inciso Segundo Do regimento Interno Quanto a matéria Que lhe constitui o objeto A proposição Está ancorada No artigo 27 Da lei Orgânica Municipal Artigo 171 Inciso Primeiro Da constituição Estadual E artigo 30 Inciso Primeiro Da constituição Federal Encontrando-se Em perfeita consonância Com os critérios Exigidos Na lei Orgânica Número 1459 De 2002 Que dispõe sobre Denominação Dos próprios públicos Conclusão Em face do exposto Concluímos Pela juridicidade E pela legalidade Do projeto de lei 079 2021 Sala da comissão 18 de outubro De 2021 Presidente O vereador José Tassizio Mendes Relatou O vereador Derlan Miranda Dos ex Membro O vereador Leobino Antunes De Bem Projeto de lei 079 Está em discussão Projeto de lei 079 Está em votação Em primeiro turno Quem for favor Permaneça sentado Aos contrários Que se levantem Aprovado Solicito ao senhor Secretário Que faça a leitura Da emenda Do projeto de lei Número 083 2021 Bem como Dos pareceres Que o acompanham Projeto de lei 083 2021 Autoria Vereador Almídia Santos Emenda Altera o inciso Segundo Do artigo Oitavo Da lei 1459 De 8 de março De 2002 Que dispõe Subdenominação De próprios públicos E da outras providências Comissão 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 de legislação Justiça E redação Parecer para o primeiro turno Do projeto de lei 083 2021 Relatório O projeto de lei Epígrafe É de autoria Do vereador Almídia Santos E altera o inciso Segundo Artigo Oitavo Da lei 1459 De 8 de março De 2002 Que dispõe Sobre denominação De próprios públicos E da outras providências Em atendimento Ao artigo 98 Do regimento Interno Desta casa Veio o projeto Para análise Fundamentação O projeto de lei Visa alterar O inciso Segundo Do artigo Oitavo Da lei 1459 De 8 de março De 2002 Que dispõe Sobre denominação De próprios públicos E da outras providências Referido o dispositivo Dispõe Sobre a vedação A nome De próprios públicos Com rol Taxativo Assim fica proibido A colocação De nomes Em vias De pessoas Com condenações Em crimes Conforme consta Na lei 1459 Conforme constante Na redação Do artigo Após estudo No que concerne A iniciativa A proposição Amparas No artigo 64 Capit da lei Orgânica Municipal Artigo 154 Inciso Segundo Do regimento Interno E ainda Está em conformidade Com o artigo 30 Inciso Primeiro Da Constituição Federal De 1988 Compete Aos municípios Legislar Sobre assuntos De interesse Local Foi dado Parecer jurídico Favorável A tramitação Do projeto Conclusão Em face do exporso Concluímos Pela juridicidade E pela legalidade Do projeto De lei 083 2021 Sela das comissões 18 de outubro De 2021 Presidente É o vereador José Tassísio Mendes Relatou É o vereador Derlan Miranda dos Ex Membro O vereador Leobino Antunes De bem Projeto de lei Permissão Que é o nome do comentário Projeto de lei 085 Da discussão Vereador Almir Tens a palavra Eu gostaria De agradecer A comissão De legislação Justiça e redação Aqui Pela aprovação Em primeiro turno Aqui do projeto O vereador Colega José Tassísio Mendes O colega Derlan Miranda E o Léo De bem É E agradecer Aqui em especial O Tassísio Porque né O Tassísio O projeto Iniciou E aí foi feito Uma correção Objetiva Aqui na Em um dos artigos Né Aqui do projeto Então parabenizar O Tassísio Com sua vasta experiência Permitiu a gente Estar direcionando Melhor esse projeto E para contemplar O fundamento Do projeto Esse projeto Ele visa alterar Alguns artigos Aí O inciso segundo A verdade Do artigo oitavo E o seu objetivo É proibir A colocação De nomes Em vias De pessoas Com condenações Em crimes Conforme a lei Então é Algo objetivo Não faz Não é Não faz sentido Você Dar nome Não Ao espaço Público Com pessoas Condenadas Conforme Dispõe a lei Eu agradeço A oportunidade Contem com a aprovação Dos novos colegas Projeto de lei 083 Está em votação Primeiro turno Que por favor Permaneça sentado Aos contrários Que se levantem Com a palavra Sr. Presidente Eu gostaria De comentar A respeito Desse projeto Poder se falar Sr. Almir Está de parabéns Pelo projeto É pertinente Sim A gente tem Que estar Olhando os antecedentes Como que a gente Às vezes Valoriza Dando denominação Homenageia Pessoas Que às vezes A gente não Acha interessante Colocar o nome Mas não olha os antecedentes Não olha A qualidade O tipo de pessoa A procedência Da pessoa Né Então assim Eu Quando eu vi Esse projeto No expediente Eu fiz Né Questão de estar Olhando Estar lendo E assim Tem meu total Apoio Minha admiração É um projeto Bem pertinente No mais Muito obrigada Sr. Presidente Projeto de lei 083-2021 Está em votação Primeiro turno Quem for a favor Permaneça sentado Aos contrários Que se levantem Aprovado Solicito ao senhor Secretário Que faça leitura Da emenda Do projeto de lei 085-2021 Bem como dos Pareceres que eu acompanho Projeto de lei 085-2021 De autoria Do vereador Adauri Soares Cordeiro Emenda da denominação A Rua 10 Localizada no Bairro Cerâmica De rua Santa Faustina Comissão de legislação Justiça e redação Parecer para o primeiro turno Do projeto de lei 085-2021 Relatório De autoria Do vereador Adauri Soares Cordeiro A proposição em tela Visa dar denominação A Rua 10 No bairro Cerâmica De rua Santa Faustina Em atendimento Ao artigo 98 Do regimento interno Desta casa Veio o projeto Para análise Fundamentação O projeto de lei Da denominação A Rua 10 No bairro Cerâmica De rua Santa Faustina Após minuciosa análise No que concerne A iniciativa A proposição ampara-se No artigo 64 Caput da lei Orgânica Municipal Artigo 154 Inciso segundo Regimento interno Quanto a matéria Que lhe constitui o objeto A proposição Está ancorada No artigo 27 Da lei Orgânica Municipal Artigo 171 Inciso primeiro Da constituição estadual E artigo 30 Inciso primeiro Da constituição Federal Encontrando-se Em perfeita consonância Com os critérios Exigidos Na lei Municipal Número 1459 De 2002 Que dispõe Sobre denominação Dos próprios públicos Conclusão Em face do exposto Concluímos Pela juridicidade E pela legalidade Do projeto de lei 085 2021 Sela das comissões 8 de novembro De 2021 Presidente O vereador José Tassísio Mendes Relatou É o vereador Derlan Miranda Dos Reis Membro O vereador Leo Leo de Bem Parecer Para o primeiro turno Do projeto de lei 085 2021 Comissão de serviços Públicos Municipais Relatório De autoria Após Após exame Preliminar Da comissão de legislação Justiça Redação Que concluiu Pela legalidade Da matéria Essa comissão Se coloca favorável A sua aprovação Conclusão Em face do exposto Opinamos pela aprovação Do projeto de lei 085 De 2021 Sela da comissão 8 de novembro 2021 Presidente É o vereador Uíris Carlos Lopes Relator É o vereador Valdeir Do santo Silva Membro O vereador Elis Márcio Borges Ferreira Projeto de lei 085 Está em discussão Projeto de lei 085 Está em votação Em primeiro turno Quem for a favor Permaneça sentado Aos contrários Que se levantem Aprovado Solicito ao seu secretário Que faça a leitura Da imensa Do projeto de lei Número 088 2021 Bem como dos pareceres Que o acompanha Projeto de lei 088 2021 Autoria Poder Executivo Municipal Ementa Institui o regime De previdência Complementar No âmbito Do município De Janaúba Fixa o limite Máximo Para a concessão De aposentadorias E pensões Pelo regime De previdência De que trata O artigo 40 Da constituição Federal Autoriza a adesão A plano de benefícios Previdência Complementar E da outras Providências Aparecer para o primeiro Turno do projeto De lei 088 2021 Comissão de legislação Justiça Projeto encaminhado As comissões De legislação Justiça De Janaúba Fixa o limite Máximo Para a concessão De aposentadorias E pensões Pelo regimento De previdência De que trata O artigo 40 Da constituição Autoriza a adesão A plano de benefícios De previdência Complementar E da outras Providências Referida a proposição Vem no sentido De adequação Do município A legislação Em vigor No sentido Previdenciário A Assembleia Jurídica Desta Câmara Deu parecer Pela tramitação Do projeto De lei Conclusão Diante do esforço Concluiu-se Pela legalidade E pela constitucionalidade Do projeto De lei 088 2021 Sala das comissões 8 de novembro 2021 Presidente É o vereador José Tassísio Mendes Relator É o vereador Derlan Miranda Dos ex-membro Vereador Leobino Antunes De bem Aparecer Para o turno Único Projeto de lei 088 2021 Está em discussão Tem essa palavra Sr. Presidente O vereador Dauri Tem essa palavra Sr. Presidente E os demais colegas Só queria falar Um pouco Desse projeto Que veio Por parte do executivo Nós temos Uma previdência Uma presidência Própria Do município Que é a Previjan E tem A previdência Nacional Que tem A sua nova lei Que tem Que se adaptar Da nossa Que é a Previjan Então Veio a essa casa Aqui o sindicato Veio a essa casa O presidente Da Previjan Junto com a comissão De legislação E Eu participei Dessa comissão É bom deixar bem claro Aos funcionários Aos servidores públicos Que essa previdência Complementar Que a partir de agora A lei federal Que é a lei Das aposentadorias Não mais permite Um teto Maior do que Seis mil e quatrocentos E poucos Reais Então esse é o teto De aposentadoria Quem quiser Aposentar Com valor Maior que esse aí Terá que pagar Uma previdência Privada Então essa Complementar Seria essa previdência Privada Então a Previjan De general Boja adequa-se A lei nacional Das aposentadorias Portanto Esse projeto De lei Veio aqui Com certeza Será aprovado Para que a Previjan Adeque também As leis Da previdência Nacional Mais algum Vereador Iris O Adauri Está sendo respeitado Os direitos Adquiridos Quem Quem já tem O direito De aposentar Com valor Superior a esse teto Na data de hoje Está sendo respeitado O que a lei federal Pede para fazer Então não tem nada Que está em desacordo A lei federal Segundo o que foi explicado Pelo Edivaldo Quem tem Quem está prestes Se aposentar Quem não quiser Aderir Então ele fica A vontade Ele pode aderir Ou não Agora eu não Segundo o que ele falou Não Quem não aderir Vai aposentar Simplesmente Com o teto A mais do teto Ninguém aposenta mais Vereador O vereador Tassis Tassis Esteve presente Pode complementar Minha fala Foi o que eu entendi E lembrando também Que em Janaúba Segundo ele Parece só ter um funcionário Hoje Que recebe Além do teto Entendeu O resto Ninguém Recebe a mais Que o teto E quem tinha Dois cargos Anteriormente Juntando os dois valores Que dava acima do teto Aposentadoria Aposentava Hoje não Quem tem dois tetos Ele só vai Se ele tem dois salários Dois cargos E ele passa do teto Ele simplesmente Só aposenta com o teto Boa noite a todos Para complementar Nós tivemos o cuidado De marcar uma reunião Com Funcionários Públicos Com o sindicato Com a Previjan E com a Prefeitura De onde foram tiradas As dúvidas Para a gente não votar Sem esse conhecimento Então teve essa reunião Do qual a comissão Fez parte E demais vereadores Que Se mostraram Interessados Como o vereador Adauri E só para Esclarecer melhor Essa Previdência complementar Era para Os novos funcionários Entendeu? Quem for entrar A partir de agora E tem também A prerrogativa De aderir ou não Então não vai Prejudicar Segundo todos Os Os informantes Lá né Porque nós somos leitos Mas tanto a Previdência Como os advogados Presentes Como o sindicato Todos Estavam Interados no assunto Falaram que não Vão prejudicar Os funcionários Porque a partir De novos funcionários E os direitos Que eles têm Não vão ser Prejudicados Obrigado Obrigada Presidente Uma palavra Presidente Vereadora Carmelina Boa noite a todos Ouvintes que nos assistem Como No dia Eu não pude participar Eu estava doente Estava em atestado Mas Alguns vereadores Alguns servidores Que participaram Me procuraram E me relataram Que ficou Eles não Não ficou Ficou subentendido Não ficou bem esclarecido Para eles Então para eles Ainda gera dúvida Portanto Como A gente está aqui Para representar Também os servidores Eu não vou Eu vou abster O meu voto Porque também Não porque eu não fiz Estudo Estudei o projeto Mas para mim Ainda não está claro O projeto Eu tive também Pedindo informações A várias pessoas E foi a mesma Chegou o mesmo Entendimento Que nós tivemos Mais Muito obrigada Presidente Questão de ordem Aqui Presidente Só para lembrar Que tem coisas Que vem lá de cima Que vem Obrigatório Então nós Temos um prazo Para votar Porque senão A prefeitura Não vai conseguir A CND Gostaria de ter Que vossa excelência Visse esse prazo Se não me engano Se for dia 14 de novembro Teria que fazer Uma reunião extra Para verificar Essa questão de prazo Porque Senão a prefeitura Fica sem a CND E se a prefeitura Sem a CND Aí não vem verba Prejudica o município Todo Obrigado Presidente Graça Presidente Vereador Léo Tenha essa palavra É só para Tentar Extrair isso um pouco Na verdade É mais uma Imposição federal Entendeu que Para os municípios Só vai ter Despesas Para o funcionário Que ganha acima do teto É vantagem Porque se ele for fazer Uma presidoria Cumprimentada Dos bancos Ele vai ter que pagar 100% Daquilo que ele Deseja receber No caso do município Não Ele vai escolher O valor que ele vai pagar E o município Vai entrar Com a conta partida No valor de 7,5 Então é o seguinte O funcionário Só tem vantagem Entendeu Só que o Infelizmente O salário Dos funcionários De Araúba É baixo São poucos funcionários Que vão aderir E o município Terá que arcar Com a despesa logística Ou seja Criar Uma entidade Para manter Ou repassar Para alguém Então infelizmente Mais uma vez O governo federal Através de lei Através dos deputados Está fazendo a imposição No município Isso é muito ruim Isso é prejudicar Ao município Mas para o funcionário Para ter certeza Aquilo que você aderir Só tem a ganhar Ele vai calcular Quanto é que ele quer pagar Quanto é que ele quer receber A mesma coisa Que ele fosse no banco A diferença É que eu já falei inicialmente Ele está ganhando O valor de 7,5% A parte para tomar Obrigado senhor presidente Só para esclarecer O que eu estou falando Quem tem hoje Previdência complementar Isso é uma presidência privada Sabe como que é Você paga para ter uma renda a mais No caso do servidor Ele vai pagar Para ter uma renda a mais A metade A prefeitura vai pagar Outra metade O grande prejudicado No caso aí Foi a prefeitura Porque se ele quiser Aumentar o salário Se ele quiser Ele vai pagar x A prefeitura vai pagar Outro x A prefeitura vai pagar Um pouco para ele também Então para ele Nesse caso aí Não foi ruim Só que o prefeitura Limitou até 7,5% É porque ele pode escolher 1%, 2, 3 Ele pode escolher O que ele quiser Uma parte Pede colega Minha parte Pois não Minha preocupação É se pagar Porque a gente vem Vendo Essas dívidas Só remontando Então assim Eu sempre gosto De ter um olhar Lá na frente Com as consequências Porque O futuro O presente Também Vai depender O futuro Vai depender Do presente Então essa Fica a minha preocupação Muito obrigada Colega Só lembrando Infelizmente O município Se torna Obrigado A seguir Uma determinação Federal Infelizmente Nós não temos Autonomia total Além de outras Leis Essa é mais uma Obrigado Obrigado colegas Agradeço As comissões Pelo empenho Dá para ver Que projetos Como esse Não podem ser Botados a toque de caixa Não é atoa Que as comissões Fizeram reuniões Com servidores Com representantes De classe Para chegarmos Aqui na discussão Desse projeto E muito bem discutido E muito bem esclarecido Pelos colegas Meu agradecimento Projeto de lei Presidente Palavra Vereador Almir Eu gostaria de fazer Uma conclusão Em tempo ainda Tem um parecer Que deste projeto Dos projetos 088-2021 Que é o parecer Da comissão de finanças Orçamento Tomada de contas A fundamentação O projeto de lei Em comento Tem a finalidade De instituir O regime De previdência Complementar No âmbito Do município Janaúba O projeto Prevê A adequação Do município A emenda Constitucional 103 De 12 de novembro De 2019 Levando em consideração Que as situações Cobertas Pelo Previjan Não poderão mais Exceder o teto Do INSS A situação Da previdência Complementar Então será Oportunizada Aos servidores Que Aferirem Remuneração Superior Ao teto Do regime Geral Não alterando A situação Dos servidores Que restem Remunerados Inferior ao limite Do RGPS Conclusão Após a análise Da referida matéria Essa comissão Opina pela sua aprovação Por não vislumbrar Nenhum prejuízo De ordem financeira Ao município Será da comissão 25 de outubro De 2021 Presidente É o vereador João Pereira da Silva Relator É o vereador Adauri Soares Cordeiro Projeto de lei Está em votação Na realidade Presidente O que costuma Se falar na comissão De legislação Vai causar prejuízo Mas na realidade Tem um despejo a mais Projeto de lei 088 Está em votação Primeiro turno Que for a favor Permaneça sentado Aos contrários Que se levantem Aprovado Abstem Eu peço ao secretário Que conche em ata Uma abstenção Dando continuidade Solicito ao senhor secretário Antes da gente Dar continuidade Eu vou Como o senhor disse Vereador Tassi Sobre a questão Do prazo Minha preocupação Se for Se houver necessário Talvez essa semana A gente vai ter Uma extraordinária E todos vão receber A convocação É Nos seus endereços Solicito ao senhor secretário Que faça a leitura Dos requerimentos Requerimento 288 2021 Autoria Vereador Valdeir Do Santo Silva Excelente Senhor presidente O vereador Que subscreve Na forma regimental Requerer que seja Encaminhado Ofício Ao prefeito Municipal Senhor José Aparecido Mendes Santos Reforçando A indicação Necessidade 085 2021 Do dia 23 De maio 2021 Solicitando Tapa buracos Na rua Leandro de Barros No bairro Rio Novo Requerimento 289 2021 De autoria Do vereador Uíris Carlos Lopes Serentito Senhor presidente Requeiro ao senhor Prefeito José Aparecido Mendes Santos Que solicite Do senhor Wilson da Silva Medeiros Representante Da UGEM A extensão De rede elétrica Com dois postos De luz Na rua BO Localizada No bairro Boa Vista Requerimento 291 2021 Excelentito Senhor presidente Requerimento De autoria Do vereador Hugo Leonardo Dias Cares Excelentito Senhor presidente O vereador Que subscreve Vem na forma Regimental Requerer que seja Encaminhado O ofício Ao GEM Solicitando A colocação De lâmpada De LED Na rua Augusto De Lima 397 No bairro Planalto 2 Requerimento 292 De autoria Do vereador Hugo Leonardo Dias Cares Excelentito Senhor presidente O vereador Que subscreve Vem na forma Regimental Requerer que seja Encaminhado O ofício A copasa Na pessoa Do gerente Erlen Wesley Cardoso Solicitando Que seja Realizada Extensão De rede Esgoto Até a rua Covelo No bairro Cerâmica Requerimento 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 293 2021 De autoria Da vereadora Islane Pedro Excelentito Excelentito Senhor presidente E excelentito Senhores vereadores A vereadora Subscrevente Vem de acordo Com as novas Regimentais E a lei Orgânica Do município Solicitar A vossa Excelência Que esta Casa Encaminhe Após Anuência Deste plenário O seguinte Aquele Mento Excelentito Prefeito Janal José Aparecido Mendes Santos Que seja Realizada A limpeza Manutenção Conservação E higiene Dos seguintes Terrenos Públicos De propriedades Do município Localizados No bairro Jardim Imperial Rua 300 Atualmente Rua Bento Barbosa Neto Com avenida Ecológica Está localizada Uma área verde A área De uso Institucional Final da rua Anitta Santos Cordeiro Com avenida Ecológica Está localizada Duas áreas Verdes A área De uso Institucional Entre as Ruas 270 Atualmente No bairro Na rua Cândido Pardim E rua 350 Atualmente Na rua Antônio Pereira Pardim Está localizado Também Uma área Verde A área De uso Institucional Totalizando Quatro áreas Verdes A área De uso Institucional Que precisam De higienização Urgente Referida Reivindicação É pertinente Isto Que as áreas Verdes De uso Institucional Apresentam Mato Muito alto A população Tende a jogar Entulhos E lixo No local Propiciando A criação De animais Peçonhentos E ratos Nessa época De chuva Devido Ao entulho Acumulado Latos E pneus Principalmente Juntando água Parada Favorece A proliferação Do mosquito Transmissor Da dengue Além de Agredir O meio Ambiente E prejudicar A segurança E integridade Física Dos moradores Justificativa As áreas Institucionais E verdes Possuem Grande Portanto Social Por serem Instrumentos Eficazes Para O fornecimento De serviços Públicos A comunidade Tais como Saúde Educação Lazer Além de Asegurar Um meio Ambiente Urbano Saudável Merecem Dessa forma A atenção Especial Do governo Municipal E da Sociedade Civil Organizada Em atendimento A solicitação Do senhor Fábio Cardoso Morador Do bairro Jardim Imperial Sobre a Limpeza Das áreas Verdes Apontadas Realizar A capina Com retirada De entulhos E colocação De cascalho Nas referidas Ruas De acesso Das áreas Verdes As quais Encontram-se Totalmente Abandonadas Pelo poder Público Municipal Com estado Precário Necessitando De limpeza E considerando O que determina A lei Dezenove Zero Nove De vinte e oito De junho de dois mil e onze Institui o código De postura Municipal CPM E da outras providências Capítulo dois Da higiene Dos terrenos Em seu artigo treze Os terrenos situados Nas áreas urbanas É de expansão Urbana Desde Deste município Deverão ser mantidos Limpos Capinados Isentos De qualquer Materiais Nocivos A saúde Da vizinhança E da coletividade Considerando Que a situação Apresentada Tem ocasionado Transtornos Aos moradores Bem como Aos municípios Que transitam Pelo local Conto com o apoio Dos colegas Desta Colenda Casa Legislativa Para aprovação Deste requerimento Confiante Que alcançará Seu propósito Pelo compromisso Público Da autoridade A que se destina Desde já Agradeço Assinado Vereador Isane Pedro Requerimento Dois nove Três Dois mil e vinte e um De autoria Da vereadora Islane Pedro É o mesmo É o mesmo É o mesmo Obrigado Colegas Requerimento Dois nove Dois nove Dois mil e vinte e um De autoria Da vereadora Carmelina Romana Da Silva Teixeira Seu presidente A vereadora Que subscreve Vem na forma regimental Requerer que seja Encaminhado Ofício Ao prefeito de Janaúba O senhor José Aparecido Mendes Santos Solicitando Que seja Viabilizada A construção De redutor De velocidade Nas ruas Abaixo No bairro Dente Grande Rua Petrolina Gonçalves de Cavalho Número Cento e quarenta e um Rua São Sebastião Número Cento e vinte e quatro Tal requerimento Se faz necessário Para atender A solicitação Dos moradores Das referidas Ruas Pois Nesses trechos Das vias Há uma grande Incidência De acidentes Requerimento Dois nove cinco Dois mil e vinte e um De autoria Da vereadora Carmelina Romana Da Silva Teixeira Senhor presidente A vereadora Que subscreve Vem na forma regimental Requerer que seja Enviado ofício Ao prefeito De Janaúba Senhor José Aparecido Mendes Santos Solicitando Que seja encaminhado A Secretaria De Obras Serviços Urbanos O presente Requerimento Para que seja Realizado Asfaltamento Da rua Sete de setembro No bairro Boa Vista Visando mais garantia No trânsito De pessoas e veículos Já que com o período Chuvoso Os riscos De acidentes Se tornam Mais frequentes Requerimento Requerimento 296-2021 De autoria Da vereadora Carmelina Romana Da Silva Teixeira Excelente Senhor presidente A vereadora Que subscreve Vem na forma regimental Requerer que seja Enviado ofício Ao prefeito De Janaúba Senhor José Aparecido Mendes Santos Solicitando Que seja encaminhado A Secretaria De Obras Serviços Urbanos O presente Requerimento Para que seja Realizado Calçamento Na rua Geral Daniel No bairro Jardim Imperial Visando amenizar A qualidade De poeira Nos dias De sol E lama Nos dias De chuva Requerimento 297-2021 De autoria Da vereadora Carmelina Romana Da Silva Teixeira Excelente Senhor presidente A vereadora Que subscreve Vem na forma regimental Atendendo Reivindicação Dos moradores Requerer que seja Enviado ofício Ao prefeito De Janaúba Senhor José Aparecido Mendes Santos Solicitando Que seja Realizado Calçamento Com broquetes Na rua Do Chafariz No bairro Morada do Sol Antiga Vila São Vicente Segue anexo A vacinada Enviada pelos moradores Da referida rua Requerimento 298-2021 De autoria Do vereador Almídia Santos Excelente Senhor presidente O vereador Que subscreve Vem na forma regimental Com base No artigo Quinto Do parágrafo Quinto Do artigo 215 Do regimento Interno Resolução Número 16 De 1997 E suas alterações Requer a vossa excelência Que seja encaminhada A moção Com voto de aplauso Com o excelentíssimo Senhor secretário De Estado De Justiça E Segurança Pública De Minas Gerais Doutor Rogério Greco Pelo posicionamento Objetivo E fundamentado Nas respostas A diversos questionamentos Feitos Pelo Conselho Estadual De Defesa Dos Direitos Humanos De Minas Gerais E outros órgãos Questionamentos estes Referente A legalidade Da atuação Da Polícia Militar De Minas Gerais Durante a operação Ocorrida Na cidade De Varginha Em ação conjunta Com a Polícia Rodoviária Federal No dia 31 de 10 De 2021 Em que uma quadrilha Especializada Em roubar bancos Partia para roubar Agências bancárias Na cidade citada E foi interceptada Pela atuação Das duas instituições É de conhecimento Que o secretário De Estado De Justiça E Segurança Pública É um jurista Renomado Mas vale ressaltar Que o seu posicionamento Fundamentação Objetividade Nas respostas Aos questionamentos Referente A mencionada Operação Denota O seu grau De competência E comprometimento Com a Justiça Motivo pelo qual Solicito Que tal moção Seja levada Ao conhecimento Do secretário De Justiça E Segurança Pública De Minas Gerais Doutor Rogério Greco Requerimento 292-2021 De autoria Do vereador Almir de Santos Excelente Senhor presidente O vereador Que subscreve Vem na forma regimental Com base No parágrafo 5º Do artigo 215 Do regimento Interno Resolução 016-1997 E suas alterações Requer a vossa excelência Que seja encaminhada A moção Com voto de aplauso Com a Polícia Militar Do Estado De Minas Gerais E a Polícia Rodoviária Federal Pela operação Realizada na cidade Varginha No dia 31 de 10 De 2021 Onde criminosos Partiam para roubarem Agências bancárias Da referida cidade Mas foram interceptados Pela ação conjunta Realizada pelas duas instituições Tendo em vista Que tal operação Além do resultado Obtido Em ação repressiva Ao crime organizado Teve também caráter Preventivo Ao evitar Que a referida cidade Tornasse praça de guerra Como aconteceu Em vários estados Do país Como por exemplo Na cidade Arassatuba Em agosto de 2021 Quando pessoas inocentes Se tornaram escudos humanos Além de pessoas inocentes Terem sido mortas Durante a ação Dos criminosos Isto posto As duas instituições Aqui referenciadas São dignas de aplauso Solicito que Sendo aprovada Tal moção Seja levada Ao conhecimento Do excelentíssimo Coronel Rodrigo Souza Rodrigues Comandante da Polícia Militar Do Estado de Minas Gerais E o excelentíssimo Doutor Silvinei Vazquez Diretor-geral Da Polícia Rodoviária Federal Para que os respectivos Comandantes e diretor Tomem conhecimento E façam chegar Ao conhecimento Dos seus integrantes Em especial Aqueles que participaram Da operação mencionada Os requerimentos Estão em discussão Requerimentos Palavra Vereadora Islano Tens a palavra Boa noite senhor presidente Boa noite Óbvios colegas Boa noite Público presente E público que nos assiste Em casa No código de postura Do município No capítulo segundo Em seu artigo 13 Determina Que os terrenos Situados na área urbana Eles deverão ser mantidos Limpos e capinados No parágrafo Quarto Diz que Os terrenos Eles Quando os terrenos Não forem limpos No prazo Da notificação Que a prefeitura faz A prefeitura pode fazê-lo E multar O proprietário É Então Em conversa Com Esse morador Que representa lá O Jardim Imperial Ele Demonstrou Insatisfação Porque ali naquele Naquele bairro Tem Áreas verdes Áreas institucionais Que estão Que não estão sendo Cuidadas Aí eu faço a pergunta E quando os terrenos Mal conservados Forem públicos De quem é responsabilidade? É dever De quem Cuidar? Se quando Nós temos um terreno Nosso terreno Se a gente não cuida A gente é multado E o que que deve fazer Quando o terreno Ele é público? Nós sabemos, né? De quem é responsabilidade Então é dever do poder executivo Dar o exemplo E cuidar Limpar das suas áreas verdes E as áreas institucionais A falta da utilização Dessas áreas Representa um prejuízo Para a população Então nesse sentido Faz-se necessário E urgente Que a administração Do executivo Mantenha a conservação Dos seus terrenos públicos Porque O primeiro a dar exemplo Tem que ser Nós do poder Tanto legislativo Como executivo No caso aqui O executivo Muito obrigado, presidente Obrigado, colega Mais algum vereador? Ação A palavra, presidente Vereador Almir É Eu Fiz aqui duas moções De aplausos A atuação A atuação Que aconteceu recentemente Que foi Chegada a conhecimento Do mundo afora Foi essa atuação Da polícia militar Em Varginha Em ação conjunta Com a polícia rodoviária Federal Aqui nessa casa Nós temos mais dois Integrantes da segurança pública E infelizmente Eu já participei De operações Idênticas a essa E assim O que tem acontecido No país Nos últimos anos Até fiz uma pesquisa É muito grande O número De arrombamentos A bancos E caixas eletrônicos E é um crime Que É um crime Organizado Onde existe Toda uma conjuntura Para os senhores Terem ideia Essa quadrilha Ela foi Interceptada Mas o mentor Possivelmente Não foi Interceptado Então assim É bom a gente A gente ficar atento A isso Então a minha moção De aplausos Vai em decorrência Dessa atuação exímia Da polícia militar Em conjunto Com a polícia Rodoviária federal Diga-se de passagem É É muito Difícil Você conseguir Interceptar Essa modalidade Criminosa Nós tivemos alguns Exentos na nossa região Em Espinosa E outro em Tacambira Então quando E também em Mato Verde Então assim Quando isso acontece A gente tem que sim Louvar As forças de segurança Às vezes Há um questionamento Mas as duas polícias Fica a prova Não eles Nós que somos Oriundos Dessas duas instituições Que a ação conjunta Ela realmente Traz resultado Satisfatório E efetivo Para toda a população E com relação A moção de aplausos Que eu fiz aqui Para o Rogério Greco É um jurista Renomado É porque Todas as vezes Que as forças de segurança Promovem Alguma operação Alguns órgãos Principalmente esses Relacionados Aos direitos humanos Eles vêm bater Em cima Das forças de segurança Cobrando Fundamentando A ação Daquela instituição E em um dado Questionamento Dicas de passagem Isso é óbvio É claro O Ministério Público Os direitos humanos Realmente tem que fazer Essa investida Tem que buscar informações Porque é competência deles Mas muitas vezes Essas investidas Elas são feitas De formas Ali É como se tivesse Já prejulgando Que a ação Teria sido Ilegítima Através das palavras E eu lendo Recentemente O doutor Rogério Grep Foi muito feliz Fundamentando Completamente A legalidade Da ação Realizada Pela Polícia Militar De Minas Gerais E também Pela Polícia Rodoviária Federal Muito obrigado Presidente Vereador Hugo Boa noite Presidente Caros colegas Público presente Todos que nos acompanham Pelas redes sociais TV Primeiro O primeiro requerimento 237 meu É a limpeza De todo o bairro Nova Esperança Sabemos que a gente Tem um chefe de obras O Ailson Junto com o Carlão E toda a equipe Que são eficientes Já fizeram até A limpeza desse bairro Mas eu quero Pedir novamente Por causa da chuva Acaba o gramado Crescendo mais E também Eu quero pedir Para o nosso Chefe de obras A realização Da extensão Do piso Da UBS Claria Alves No São Lucas Estamos entrando Agora no novembro Azul O mês de prevenir O controle de casos Diabetes E o trabalho Que a equipe Do NAS faz Na atividade física É importante Não somente Para o diabetes Mas para o hipertensio Para outras doenças Crônicas E outras doenças Que podem ser Previnidas E eu quero pedir Isso aí Para o nosso Chefe de obras Jovem Capacitado Que tanta ajuda O nosso município Para solucionar Essa extensão Só isso Presidente Obrigado Colega Queria dar uma Ressalva aí Nessa Nessa moção Do Sargento Almi Pedi até Para me subscrever Essa operação Da polícia É digna de aplausos Mesmo Trabalhando na segurança Pública Eu acho que não é Para qualquer um Imagino que foi Uma operação Muito bem realizada Os caras Estavam com armamento De guerra Não tem como Polícia chegar lá Bater na porta E falar Todo mundo Com a mão na cabeça Que todo mundo Vai ser preso Com certeza Os caras Revidar Os caras Estavam prontos Para matar Quem estivesse Na frente Deles Então Foi digna De aplausos Mesmo Essa operação Da polícia Das duas polícias Militar e polícia Rodoviária Federal As moções Estão em votação Quem for favor Permaneça sentado Os contrários Que se levantem Requerimento Perdão Os requerimentos Estão em votação Quem for favor Permaneça sentado Os contrários Que se levantem Aprovado Solicita ao senhor Secretário Que faça leitura Das indicações De necessidade Indicação Necessidade 237 2021 De autoria Do vereador Hugo Leonardo Dias Caires Sentido senhor Presidente O vereador Que subscreve Vem depois De ouvir o plenário Na forma regimental Indicar ao senhor Prefeito De Janaúba Senhor José Aparecido Mendes Santos Limpeza De toda a extensão Do bairro Nova Esperança Realização De extensão Do piso Da UBS Clair Alves Para a realização De atividades físicas Referido OBS Está em reforma E merece Extensão Do piso Indicação Necessidade 238 2021 De autoria Do vereador Gerson Do Espírito Santo De Souza Excelentíssimo Senhor Presidente O vereador Que subscreve Requer que Seja encaminhado Ao senhor Prefeito Municipal José Aparecido Mendes Santos A seguinte Indicação Necessidade Para que Junta Secretaria De Obras E Serviço Público Seja tomada A seguinte Decisão Indica A necessidade De drenagem E pavimentação Das seguintes Ruas Rua Alfredo Maia Rua 32 E Rua Aulino Barbosa Todos no Bairro Veredas A solicitação Proposta Vem no sentido De atender Diversas reivindicações Da população Que moram No local E vem sofrendo Transtornos Devido A má situação Que se encontra As vias Indicação Necessidade 239 2021 De autoria Do vereador Valdeir Do Santos Silva O vereador Que subscreve Vem na forma Regimental Requerer que seja Encaminhado Ofício Ao prefeito Municipal De Janaúba O senhor José Aparecido Mendes Santos Juntamente ao senhor Ailson Aparecido De Lima Secretário De obras Serviços Urbanos Solicitando Limpeza Patrulhamento Cascalhamento E manutenção Das seguintes Estradas Estrada Do Pátio Do Etran Que liga Ao Bico Da Pedra No bairro Morada Do Sol Estrada Do Tirofogo Até o sítio Umburana A presente Indicação Vem no sentido De atender Reivindicação Dos moradores Que transitam Por essas Estradas E necessitam Que elas Sejam melhoradas Indicação 240 2021 De autoria Do vereador Adauri Soares Cordeiro Excelentíssimo senhor Presidente O vereador Que subscreve Vem na forma Regimental Requerer que seja Encaminhado Ofício Ao senhor Prefeito Municipal De Janaúba Senhor José Aparecido Mendes Santos Solicitando Calçamento Na rua Vicente Meira No bairro Santa Cruz A solicitação Proposta Vem no sentido De atender As reivindicações Da população Da referida Via No bairro Santa Cruz Indicação Necessidade 241 2021 De autoria Do vereador Elis Márcio Borges Ferreira Roma Excelentíssimo senhor Presidente O vereador Que subscreve Requer que Após tramitação Regimental Seja encaminhado Ao senhor prefeito Municipal José Aparecido Mendes A seguinte indicação De necessidade Providências Visando a poda Dos galhos Das árvores Na avenida Manoel Ataíde Nesta cidade Tal medida Se faz necessária Para garantir Mais segurança Aos munícipes Pois algumas Ávores Se encontram Com os galhos Grandes Podendo causar Riscos De danificar Os veículos E ferir Pessoas Que ali Transitam Além de poder Ter contato Com a rede elétrica Dessa maneira Solicitamos O costumeiro Apoio Do poder Executivo Municipal Para atendimento Dessa demanda Indicação Necessidade 242 De autoria Do vereador Elis Márcio Bois Ferreira Roma Excelentíssimo senhor Presidente O vereador Que subscreve Requer que Após tramitação Regimental Seja encaminhado Ao senhor Prefeito Municipal José Aparecido Mendes Santos A seguinte indicação De necessidade Cascalhamento Na rua Lídio Cardoso Bairro Santa Cruz Nesta cidade Tal solicitação Se faz necessário Pois a referida Rua se encontra Em péssimas condições De tráfego Devido aos vários Buracos existentes Em especial Nos dias chuvosos No qual Está causando Inúmeras reclamações Por parte dos moradores Na certeza De poder contar Com o apoio Dos nobres Diz Na aprovação Da presente Proposição Desde já Agradeço Indicação Necessidade Do 243 2021 De autoria Do vereador Elis Márcio Botes Ferreira Roma Excelentíssimo senhor Presidente O vereador Que se subscreve Requer que Após tramitação Regimental Seja encaminhada Ao senhor Prefeito Municipal José Aparecido Mendes Santos A seguinte indicação Necessidade Patrolamento Na estrada Da comunidade De Pau do Cedro Entre A estrada Do Jataí E a fazenda Do senhor Álvaro Miguel A presente indicação Faz necessária Tendo em vista Há várias reclamações Que viemos recebendo Por moradores E condutores De veículos Que precisam Da estrada Para trafegar Pois a mesma Está intransitável A viabilização Deste patrulhamento É de suma importância Pois está ficando Cada dia Mais Deteriorada Trazendo muitas Dificuldades Para os motoristas Por isso solicito Que faça Essa devida manutenção Com o intuito De diminuir Os transtornos Aos nossos munícipes Na certeza De contar Com o apoio Dos nobres Colegas Na aprovação Da presente proposição Desde já Agradeço Indicação Necessidade 244 2021 De autoria Do vereador Lismarcio Bois Ferreira Roma Excelentíssimo Senhor presidente O vereador Que subscreve Requer que após A alimentação Regimental Seja encaminhado Ao senhor prefeito Municipal José Aparecido Mendes A seguinte Indicação Necessidade De alibilização De drenagem Pluvial Na avenida Dos Inconfidentes No bairro Santo Antônio Nesta cidade A referida Indicação Se faz necessária Tendo em vista Que nesta avenida Em quase toda Sua extensão Não há Um escoamento Correto Das águas Pluviais Ocasionando Transtornos Para os transeuntes E principalmente Aos moradores Visto que prejudica Sobremaneiro O acesso A suas residências Além de evitar A propagação De mau cheiro Criação de insetos E animais Que prejudicam A saúde pública Com certeza De contar Com o apoio Dos novos pares Na aprovação Da presente proposição Desde já Meus agradecimentos As indicações De necessidades Estão em discussão A palavra Presidente Boa tarde Vereador Boa noite Presidente Boa noite Meus nobres Colegas Vereadores Boa noite Ao público Aqui presente As pessoas As pessoas Que nos assistem Através Da TV E das redes Sociais Eu fiz aqui Algumas Indicações De necessidades E vou ser bem breve Para não tomar Muito tempo De vocês A primeira Referente Que é a poda De galhos De galhos De árvores Da avenida Minolataide A avenida Minolataide É uma avenida Que tem um trânsito Muito grande Sobretudo De ciclistas E devido Algumas árvores Terem aqueles galhos Já mais baixos Estão prejudicando A questão Acessibilidade Na última semana Presenciei Uma senhora Estava pedalando E com guarda-chuva Período chuvoso A senhora As guarda-chuva Bateu no galho De árvore E a senhora Quase caiu Teve um acidente Então devido A isso aí É uma das nossas Indicações A segunda Aqui Para poder viabilizar A drenagem Pluvial na avenida Dos Inconfidentes No bairro Santo Antônio São Gonçalo Todas as vezes Que começam a chover É um transtorno Só Água Invade Residências Então assim Que seja tomada Uma providência Ali O quanto antes Sem falar Da questão De saúde Pública Mesmo Animais mortos Então isso aí Para poder evitar A propagação De doenças Outro requerimento Indicação de necessidade Aqui É referente A famosa Rua Lídio Cardoso No bairro Santo Antônio Só que tem uma parte Dessa rua Está acontecendo Obras Porém A parte direita Após A escola Emílio É um pedacinho Curto ali Cerca de Menos de 100 metros Período Chuvoso também Pessoas Sem poder Ter condições De entrar Para suas residências Então assim Que seja Pelo menos Um paliativo Até essa obra Toda Que é o sonho De todo Santo Antônio Liga Ela seja concluída Mais um Aqui para finalizar É o patrulhamento Da estrada Que dá acesso A comunidade Pau do Cedro Entre a comunidade Jatai E a fazenda Do senhor Álvaro Miguel Chegou para mim A situação Inclusive Que assim Tem pessoas Idosas Que moram Naquela região E sinceramente A estrada Está numa situação Precária Então Às vezes Essas pessoas Precisam com urgência Até em questão De saúde mesmo E não tem Como se diz O acesso Para poder Estar indo Resolver seus problemas Do dia a dia Então aí fica O nosso pedido Ao prefeito municipal A secretaria de obras Como nosso amigo Diz Super competente Com certeza Eles vão olhar Para esses pedidos Nossos aí Resolver esses problemas É o que eu tinha Presidente Obrigado Eu pedi uma parte Aqui presidente Para o vereador Roma Sim colega Com relação A rua Lídio Quero dar uma notícia Boa aí Para os moradores Da rua Da avenida Confidência Até na Avenida Beira Rio Já foi Dada a ordem Serviço Para fazer a drenagem E o calçamento Só está dependendo Da empresa Começar o serviço Porque já Tanto da drenagem Como do calçamento Foi a mesma empresa Tinha feito A licitação Primeiro E deu vazia Da drenagem E aí Teve do calçamento Só que eu não poderia Fazer o calçamento Sem a drenagem Porque aí É um trabalho Perdido Aí foi feita Uma nova licitação Com a drenagem E por sorte Assim por Melhor andamento Dos trabalhos A mesma empresa Que tinha ganhado O calçamento Ganhou a drenagem Então já foi dada A ordem Serviço E agora Só depende da empresa Obrigado Uma parte Na sua fala Na sua fala Novo colega Roma Pois não Só para complementar Também Hoje eu participei De uma reunião Junto com o colega Iris No CMDRS E nós tivemos Uma notícia Excelente Onde Já foi Disponibilizado Um recurso De mais de 2 milhões Por parte do Deputado Federal Diego Andrade Onde Esses recursos São para comprar Maquinários Para a patrulha rural Esse recurso Está incluído Uma patrol Uma reta cavadeira Uma O rolo compressor Então mais de 2 milhões E mais um outro equipamento Que eu não me lembro São 5 equipamentos Que já vão ser licitados Com certeza Meado de janeiro Esses equipamentos Já estão À disposição Da patrulha rural Para melhoramento Das nossas estradas Isso é uma notícia Muito boa Bacana Em relação Tarcísio E por esse motivo Eu falei Que é um paliativo Principalmente Na parte Direita Após Sem ser aquela Do fundo Do clube Do DR A parte direita Também Então seria um paliativo Até que essas obras Realmente aconteçam Que assim O pessoal espera E tem pressa Obrigado Vereador Roma Vereador Valdeir Tem essa palavra Senhor presidente Eu tive O prazer E a honra De participar Esse final de semana Da comitiva Amigas do Laço Onde um grupo De mulheres Fizeram Uma cavalgada E por final Chegamos ao sítio Imburana Eu fiz aqui Um requerimento Onde peço Ao nosso secretário A Ilson Para dar uma atenção Especial A estrada Tira Fogo Ela tem a entrada Que vai para o sítio Imburana Onde tem diversos moradores Diversas casas Ali naquele local E realmente A estrada Merece de uma atenção Especial Então Eu estou aqui Com requerimento Onde eu solicito Ao nosso secretário A Ilson Para que dê Uma atenção Especial Esse pedaço De estrada Ali Que não é grande É um pedaço Pequeno Onde vai amenizar O sofrimento De muitas famílias Que ali passam Obrigado Senhor presidente E quero parabenizar As meninas Da comitiva Amigos do Laço Que fez uma Cavalgada Organizada E elas estão De parabéns Obrigado Senhor presidente As indicações De necessidade Estão em votação Quem for favor Remanescentado Os contrários Se levantem Aprovado Solicito ao senhor Secretário Que faça a leitura Das moções Moção 110 2021 Voto de pesar De minha autoria Excelente Senhor presidente O vereador subassinado Vem após ouvir o plenário Na forma regimental Requerer Que conste em ata A moção Com o voto de pesar Pelo falecimento Do senhor Rogério Santos Martins Que partiu Deixando eternas saudades Aos familiares E amigos Senhor Rogério Foi um homem Simples e amigo E deixará uma lacuna Imensurável Em meio a sociedade Requerio Que essa moção Seja levada Ao conhecimento Dos familiares Nos seguintes endereços Rua Manuel Xavier Número 22 No bairro Saudade Na casa do cabo Leandro Santos E na rua Lagoa 607 Na casa do Senhor capitão Eugênio Moção 111 De minha autoria Voto de pesar Felicito Senhor presidente O vereador subassinado Vem após ouvir o plenário Na forma regimental Requerer Que conste em ata A moção Com o voto de pesar Pelo falecimento Do Willi Braga Jorge Que partiu Deixando eternas Saudades Aos familiares E amigos O Willi Era um garoto Simples Com um futuro Promissor E teve sua vida Ceifada Em um trágico Acidente de motocicleta Jovem Amigo E companheiro E deixará uma lacuna Imensurável Em meio aos familiares Colegas de trabalho E toda a sociedade Requerio Que essa moção Seja levada Ao conhecimento Dos familiares Na rua F122 Residencial Clarita Moção 112 De autoria Do vereador Derlan Miranda Moção de aplauso O vereador Que subscreve Nos termos Do artigo 215 Parágrafo 5 Do regimento Interno Desta casa Vem respeitosamente Apresentar Ao plenário Uma moção De aplauso Ao secretário De saúde O senhor Helvécio Campos de Albuquerque É o também Servidor Desta secretaria O senhor Tiago Soares Rodrigues Pelo brilhante trabalho Na condução E execução Dos serviços De saúde Em nosso município Sendo essa moção Também extensiva A todos os profissionais Da área da saúde Que com o mesmo Zelo Tem se empenhado Em atender E cuidar Da nossa população Sabemos que Esse trabalho É ininterrupto Vês que As necessidades Da área de saúde Também não cessam E a população Que é a principal Interessada E beneficiada De serviços Reconhece as melhorias Até aqui Conquistadas Ante ao expor Sovido o plenário Atendidas as formalidades De praxe Requeremos que Que fique constado Na ata Dessa sessão Legislativa Essa moção De aplauso Dando ciências Aos indicados O reconhecimento E da justa homenagem Prestada por Esta casa Legislativa Moção 115 2021 Voto de Congratulação De autoria Do vereador Derlan Miranda Dos Reis É santíssimo Presidente O vereador Subassinado Vem após Ouvido o plenário Na forma regimental Requere que Concha em ata Moção Com voto De congratulação Com o 56º Batalhão De Polícia Militar De Minas Gerais Representado Por seu comandante Coronel Nilton Gonçalves Requer que seja Dada ciência Ao próprio Homenageado Moção 114 Voto de Congratulação De autoria Do vereador Iris Carlos Lopes Excelente Senhor Presidente O vereador Subassinado Vem após Ouvido o plenário Na forma regimental Requerer que Concha em ata Moção Com voto De congratulação Ao senhor José Luiz De Souza Conhecido como Zezinho do Superbom Pelos relevantes Serviços prestados Da comunidade De Anaúba Requer que Da ciência Ao próprio Homenageado Moção 115 2021 Voto de Congratulação Autoria Do vereador Bruno Henrique Oliveira Mendes Excelente Senhor Presidente O vereador Subassinado Vem após Ouvido o plenário Na forma regimental Requerer que Concha em ata Moção Com voto De congratulação Com a senhora Daniela Damascena Barbosa Pelos relevantes Serviços prestados Da comunidade De Anaúba Requer que Da ciência A própria Homenageada Moção 116 2021 De autoria Do vereador Ismaço Bois Ferreira Roma É sendo Diz Senhor Presidente Requeiro Que Seja Feita E concha em ata Moção De congratulação O senhor Geraldo Aparecido Miguel Soares Por Relevante Serviço Prestado Ao município De Anaúba Minas Gerais O senhor Geraldo Aparecido Miguel Soares Gurutubano Filho José Miguel Soares E Valdemira Rosa Soares Casado Com a senhora Giovana Batista Barbosa Pai De quatro Filhos Formados Em biologia Pelo Em 1993 Foi professor Em escola Pública Da nossa Cidade Foi presidente Da Cijam Associação Comercial Empresarial De Anaúba Presidente Da ADSEG Agência De desenvolvimento Da Serra Geral E atualmente Empresário No ramo Da prestação De serviços Proprietário De três Empresas E conta Com média De oitocentos Colaboradores Atua também No ramo Da agropecuária Com foco Na pecuária E vem desempenhando Um brilhante trabalho Na nossa cidade Onde tem conquistado Além do sucesso Nas suas empresas Vem gerando Arrecadação Ao erário público Realizando Outras formas De trabalho De relevância Junto à comunidade Geraldo Miguel Homenageado E simboliza Essas qualidades Merecendo Todo o respeito E consideração Pois sempre Dignificou A cidade E o povo Janalbense Demonstrando Que o empreendedorismo E o trabalho Podem E devem Andar juntos Para o crescimento Da nossa cidade Diante de tais fatos Apresento E peço a aprovação Dessa presente Moção de congratulação E após aprovada Que seja dada Ciência Homenageado Homenageado Endereço Rua José Augusto de Sousa 145 Centro de Janau Moção 115 2021 Vote de congratulação De autoria Do vereador Valdeir Do Santos Silva Excelente Senhor presidente O vereador Que subscreve Vem na forma Regimental Requeria Vossa Excelência Que seja Encaminhada Em ata Moção Convote Congratulação Com a senhora Roseni Nogueira De Almeida Silva Pelo desenvolvimento Do projeto social Esportivo Da comunidade Do bairro Gameleira A importância Do esporte É inegável E a senhora Roseni Executa Essa ação Social Há oito anos No bairro Gameleira Desenvolvendo Esporte feminino E ginástico Para todas as idades O atendimento O atendimento Ocorre na quadra Do CEMEI Anjo da Guarda Já conhecida A senhora Roseni Nogueira Merece Agora ser reconhecida Pelos relevantes Serviços prestados A toda a comunidade Requeiro ainda Da ciência Dessa moção A própria homenageada Moção 118 2021 Voto de Congratulação De autoria Do vereador Hugo Leonardo Dias Cares Excelentíssimo Senhor Presidente O vereador Subassinado Vem após Ouvido Plenário Na forma regimental Requer que Conchinhata a moção Com voto de Congratulação Com o senhor Fábio Cantuário Ribeiro Secretário Municipal De administração Fazendo De recursos humanos Pelos relevantes Serviços prestados A comunidade Janalbense Requer que Seja dada Ciência Ao próprio Hemenageado Moção 119 2021 Voto de Congratulação De autoria Do vereador Do vereador Leobino Antunes De Bem Excelentíssimo Senhor Presidente O vereador Subassinado Vem após Ouvido Plenário Na forma regimental Requer que Conchinhata Com voto De congratulação Com a senhora Nailza Rosa Celestina Diretora e Presidente Do colégio Prêmio Em Janau Pelos relevantes Serviços Prestados A sociedade Janalbense Principalmente No que Tange A educação Moção 120 2021 Voto de Congratulação De autoria Do vereador Gerson Do Espírito Santo De Souza Excelentíssimo Senhor Presidente O vereador Subassinado Vem após Ouvido Plenário Na forma regimental Requer que Conchinhata Moção Com voto De congratulação Com o senhor Reginaldo Marcos Borges Pelos relevantes Serviços Prestados A comunidade Janaúba Requer que Dê ciência Dessa moção Homenageado Residente Na avenida Gentil Lopes 1029 Jacarezinho Moção 120 2021 2021 Voto de Congratulação De autoria Do vereador Adauri Soares Cordeiro Excelentíssimo Senhor Presidente O vereador Subassinado Vem após Ouvido Plenário Na forma regimental Requerer que Conchinhata Com voto De congratulação Com a Secretaria Municipal De Saúde Representada Pelo Doutor Elvésio Campos De Buqueque O secretário Chefe Da pasta Requer Da ciência Ao representante Da instituição Moção Câncer Para Montes Claros E Belo Horizonte Atualmente Cuidadora De idosos Requer Que seja Dado Ciência Ao próprio Homenageado Voto De congratulação Moção 123 2021 De autoria Do vereador Almir de Santos Se antes Senhor Presidente O vereador Subassinado Vem após Ouvido Plenário Na forma regimental Requerer que Conchinhata Moção Com voto De congratulação Com o Coronel João Aparecido Do Nascimento Ex-comandante Do 151º Batalhão Da Polícia Militar De Minas Gerais Pelos relevantes Serviços Prestados Em todo O nosso Município Em todo O tempo Trabalhando Pela população Grutubana E da Serra Geral Requer que Seja dada Ciência Ao próprio Homenageado Moção 124 2021 De autoria Do vereador Ramon Alexandre Araújo Moção De pesar Requeiro Requeiro Aos senhores Vereadores Que seja Feita E Conchinhata Moção De pesar Pela Perda Do senhor Benjamim Martins de Souza Que Partiu No dia 6 de novembro Deixando Eterna Saudade Aos familiares E amigos Solicito Que seja Dada Ciência A família Desta Moção As moções As moções Estão Em discussão Presidente Vereador De Erlano Tens a palavra Eu fiz Uma moção De aplausos Aí Ao Doutor Elvesque Secretário de Saúde E também Ao Tiago Assessor Doutor Elvesque E além de trazer A moção De aplausos Trazer Boas notícias Eu estava olhando Quando a gente Teve a visita Do membro Da Associação Mineira De Municípios A MMA Aí ele trouxe Eu comentei Na última reunião Que a gente recebeu O doutor Elvesque O que acontece A gente tinha um recurso De 45 mil Pendente do estado E tinha previsão De pagamento Então vai chegar Aí 2 milhões 693 mil Agora em novembro E em dezembro Vai chegar Mais 2 milhões 693 mil E os restantes Das parcelas Para completar Os outros 45 milhões Vai começar A ser debitada Na conta da prefeitura Mensalmente A partir do mês De setembro De 2022 Então Dessa forma Eu também tive Dando olhada Sobre aquela verba Sobre os 5 milhões De Brumadinho Como foi Bem observado E pontuado Pelo presidente Ramon Alexandre Na próxima reunião Essa verba Ela não pode ser usada Diretamente Na cirurgia letiva Mas ela pode Ser usada Na área da saúde Para estar Reformando Está construindo E ampliando As unidades de saúde Coisa que nosso município Tanto merece E eu acredito Que já estava Nos planos de Zé E A princípio Ele ia usar Dinheiro próprio Contudo Com essa verba De Do Brumadinho Ele pode Pegar Essa verba Usar Dos postos de saúde Para as apriações E reformas E até construção Que a gente merece De alguns postos de saúde Em alguns lugares Pontuais Então Então Dessa forma A gente está aí Finalizando O ano de 2021 Iniciando O ano de 2022 Com 50 milhões Para a saúde O que nos traz Alegria Que a gente estava Ficando tão apertado Com essas nossas Emendas impositivas Destinadas A essas cirurgias Diretivas Então Dessa forma Mais uma vez Parabenizar O Elverce O secretário De saúde Pelo Excelente Serviço Prestado E agora Vai prestar Um serviço De melhor Qualidade Com 50 milhões Em caixa Eu tinha ficado Chateado Da última vez Que dei esses dados Que Era 50 milhões O presidente Fez um comentário Sobre os 5 Ali Mas eu fui pesquisar Então Realmente A gente consegue Pegar esses 5 milhões E investir na saúde De uma forma indireta Obrigado Senhor presidente A minha parte Como profissional De saúde Um jovem Que estudou Durante 5 anos Fez enfermagem Serviu na secretaria De saúde Durante 7 anos É porque Eu queria Colocar minhas emendas E quero ainda Para cirurgias Eletivas Porque Eu quero fazer A minha parte Sempre meus pais Me ensinaram A fazer a minha parte Independente se vai cair lá Ou não Mas Foi uma luta Muito grande Que eu trouxe Comigo Quando eu estava lá No secretaria de saúde Durante 7 anos Como eu falo Para o pessoal Que está me perguntando Sobre cirurgias Eu sempre agradeço Quem pôde me ajudar Porque eu acho A gente vai continuar Cobrando Mas você colocando A sua emenda Em positiva Eu não estou esperando De algo próximo Estou fazendo a parte De minha Quando eu estava lá Durante 7 anos Por exemplo Se montar a casa de apoio Os outros 98 mil Eu também Eu tenho em mente Que eu tenho que colocar Independente Se vai ter recurso Ou não Mas o que eu quero fazer E trazer A dor que eu vim De lá dentro Da secretaria de saúde É chegar E colocar Assinar E mostrar Para cada servidor Que a dor Que eles estão sentindo Agora De população Cobrando Que eu fiz A minha parte Como Vereador A minha ação Como vereador Quando Eu estava lá Cobrando E agora Que eu tenho Esse direito Desses 98 mil Chegar e colocar Porque isso É que eu trouxe Lá para mim Foi lá De trás Isso foi Uma Mágoa Não é com a mágoa Uma demanda De muita urgência Você vai Uma cirurgia De 15 mil Reais Não faz População A população Faz bingo Então assim Eu não impressionei Nenhum colega Eu só falei Como profissional De saúde Cinco anos Formado Fiz minha graduação Mais três anos Na especialização Da saúde Da família E de lá Para cá Não poderia Trazer Para uma câmara Tão atuante A realidade Do que Acontecia De trás Então Às vezes Eu fiz Esse pedido Algum colega Sentiu magoada Alguma coisa assim Não queria fazer Nada de magoar ninguém Eu só queria Falar De quanto Eu estava na saúde De quanto Eu vi a população Fazendo bingo De quanto Eu vi aquele senhor Cinco horas da manhã Na praça Doutor Rocket O Hugo Cadê minha cirurgia Eu falei Uma amiga É só 15 vagas Tem uma médica Lá da regulação Avaliando E eu não vou fazer Nada Que é fora da lei Para poder te colocar Então assim O paciente Saia do hospital regional Saia com Cálculo renal Alguém da família Ele deve já sentir Mesmo de pedra Na vesícula A pessoa roda No chão Vai para o hospital Toma morfina Ele já sai lá Da morfina Lá do hospital E vai direto Para a praça Doutor Rocket E pega aquele servidor público E fica apertando O servidor público E eu trouxe isso em mente Entendeu? A minha parte Eu vou fazer Eu vou colocar E vai ser cobrada Viu? Só isso aí Só colega Muito obrigado Nós fizemos aí Uma moção de pesar Nesse final de semana Nós perdemos Um grande amigo Um grande homem Seu Benjamin Martins Ele que é pai De Welton E Wesley Da Proarte Esposo de dona Madalena E hoje de manhã Eu conversava com o Welton Mandei uma mensagem Para ele Falando Que é pelos frutos Que a gente conhece A árvore Era notório O amor O carinho A dedicação Que o pai dele Teve com aquela família Seu Benjamin Deixou um legado De homem íntegro Sério Homem honrado Um bom esposo Um bom pai E são pessoas dessas Que marcam A nossa história Que marcam A sua passagem Aqui em nossa Cidade de Janaúba Então As nossas condolências À família ilutada Do seu Benjamin Martins Que Deus possa Conceder um bom lugar Em sua morada eterna Senhor presidente Eu só quero Doçar as palavras E eu pedi para assinar Além disso tudo Eu tinha O desejo De assinar Porque ele faz parte Do grupo nosso Que chama Soldado de Maria Inclusive no caixão Tinha a camisa O nosso mato E quero deixar Aqui meu carinho Pela Pela família E desejar Que Deus conforte Os familiares Obrigado presidente Presidente Vereador Bruno Bruno Presidente Presidente Só queria pedir Um minuto Sobre o falecimento Da jovem cantora Maria Medonça Que na verdade Foi um choque Não só em Janaúba Mas o Brasil Senhor presidente aqui também e chegou ao fim agora, eu subscrevi junto a vossa excelência aí nessa moção como disse o nosso presidente, é uma pessoa que deixou um lecado, uma pessoa do coração não tem nem expressão dizer o tamanho da bondade daquele senhor então fica aí também o meu voto de pesar a todos os familiares e também corroborando aqui com as palavras sua Bruno não só a Marília Mendonça mas todas aquelas pessoas que estiveram com ela, o tio dela e mais os outros membros que estavam ali no avião o piloto, o copiloto e mais eu acho que um empresário então foram cinco vidas que passaram por essa tragédia e que realmente vieram a óbito e deixou uma comoção muito grande no país a Marília Mendonça é bom ressaltar que durante toda essa pandemia aí nós tivemos muitas tristezas e ela com sua maneira extrovertida de cantar um vozeirão uma pessoa que estava mexendo com os corações de muitos brasileiros com suas músicas e sua forma de cantar então realmente nós devemos aqui fazer um minuto de silêncio também a essas pessoas que perderam a vida em Janaúba que foram mencionadas aqui nas moções obrigado senhor presidente senhor presidente vereador Almir eu fiz duas moções de pesar também uma foi para Rogério irmão de dois colegas do nosso de serviço hoje era uma pessoa humilde simples infelizmente perdeu a vida deixou uma lacuna imensurável em minha sociedade a outra moção de pesar foi para um jovem garoto de 18 anos o Willy que faleceu num trágico acidente de motocicleta e nós aproveitamos para que a audiência a grande audiência da nossa reunião para poder pedir aos jovens que tenham bastante cuidado com motocicleta motocicleta é complicado principalmente nesse período chuvoso e sabemos também que a nossa cidade é uma cidade que ela não tem uma infraestrutura boa nas suas vias está caminhando para melhoras mas ainda aquém do que pode ser melhorado muito obrigado senhor presidente muito bem antes da gente fazer a chamada a gente vai fazer um momento um minuto de silêncio eu venho aqui convocar todos vocês eu consultei aqui o pessoal do jurídico já me mandou até a alguma legislação aqui o prazo da previdência até dia 12 de novembro então vou já convocar os senhores e as senhoras para uma reunião extraordinária dia 11 às 18 horas então fica todos convocados a pauta da reunião é a votação em segundo turno do projeto de lei 088 2021 dia 11 se não me engano vai dar quarta-feira é isso quinta quinta-feira 18 horas tá bom eu não vou estar presente já tem compromisso nessa data o senhor presidente o plenário é esperando consulta o plenário se não há condições de abrir uma segunda reunião na noite de hoje e voltar em segundo turno o senhor presidente boa ideia obrigado só que nós temos que esperar a questão do parecer do segundo turno ali se concordar nós esperamos o senhor presidente então tá eu vou fazer a votação aqui é melhor do que a gente vir aqui no decorrer da semana se todos estão de acordo a gente votar o segundo turno eu vou suspender por cinco minutos a reunião e a gente voltará daqui cinco minutos para votar o segundo turno do projeto de lei 088-2021 se todos estiverem de acordo permaneçam sentados aos contrários que se levantem então tá aprovado nós vamos antes da gente finalizar aqui fazer a chamada de vereadores constanhado é vamos constanhado vamos suspender por cinco minutos pode pode ter encerrado a reunião e haver outra reunião extraordinária na noite de hoje fica a critério de vossa excelência então vamos então vamos finalizar obrigado Léo por isso que é bom ter professores aqui com a gente e hoje também saí de uma sumida aqui mas hoje é aniversário do nosso colega Valdeir desejamos a ele muitos anos de vida muita paz muita saúde na vida dele que Deus possa sempre abençoá-lo então solicito ao seu secretário faça a chamada dos vereadores Ramon Alexandre Araújo presente Carmelina Romana da Silva Teixeira presente Almídia Santos presente Gerson do Espírito Santo de Souza presente Adauri Soares Cordeiro presente Bruno Henrique Oliveira Mendes presente Derlan Miranda dos Reis presente Elismarcio Borges Ferreira presente Hugo Leonardo Dias Caires presente Islane da Silva Pedro presente João Pereira da Silva presente José Tassizio Mendes Leobino Antunes de Bem presente Valdeir do Santo Silva Uíris Carlos Lopes presente nada mais havendo se tratado ouça presente um minuto de silêncio Santos e Vastelense de Serra obrigado atentem Léo um minuto de silêncio a ver b h Amém. Obrigado. Nada mais havendo se tratar, dou por encerrada a reunião, conforme determina o regimento interno dessa casa. E convoco os vereadores para uma extraordinária, dentro de cinco minutos, para a gente retornar aqui e votar já o segundo turno do projeto de lei 088-2021. Obrigado. Obrigado. Mais uma vez, todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. A reunião, sexta reunião extraordinária da Câmara Municipal. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos vereadores. Ramon Alexandre Araújo. Presente. Carmelina Romana da Silva Teixeira. Presente. Almídia Santos. Presente. Gerson do Espírito Santo de Souza. Presente. Adauri Soares Cordeiro. Presente. Bruno Henrique Oliveira Mendes. Presente. Derlan Miranda dos Reis. Presente. Elismarcio Borges Ferreira. Hugo Leonardo Dias Caires. Presente. Islane da Silva Pedro. Presente. João Pereira da Silva. Presente. José Tassizio Mendes. Presente. Leobino Antunes de Bem. Presente. Valdeiro dos Santos Silva. Uíris Carlos Lopes. Presente. Nós vamos dispensar a leitura bíblica. Foi feita agora há pouco na reunião anterior. Sobre a proteção de Deus em nome do povo general bense, e iniciamos nossos trabalhos. Queria agradecer mais uma vez aí a sugestão do colega Léo de Bem. Como o plenário é soberano, eu vou colocar em votação aqui a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, comprometendo-se, na próxima reunião, fazer a leitura das duas atas. Então, quem for a favor da dispensa da leitura da ata, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Aprovado. Nesse momento, eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei 088-2021. Projeto de lei 088-2021. Autoria. Poder Executivo Municipal. Emenda, institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Janaúba, fixa o limite máximo para concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências. Projeto de lei 088-2021 está em votação em segundo turno. Quem for a favor, permaneça sentado, aos contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da redação final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer. Redação final sobre o projeto de lei 088-2021. De autoria do Poder Executivo, o referido projeto institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Janaúba, fixa o limite máximo para concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência, de que trata o artigo 40 da Constituição. Autoriza a adesão do plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências. E foi aprovado em segundo turno na forma apresentada. Vem agora o projeto à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada nos termos do artigo 192 do Regimento Interno. Nesse passo, opinamos por se dar a proposição à seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, nesta forma, seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo para sanção. Sala da Comissão, 8 de novembro de 2021. Presidente, é o vereador José Tarsísio Mendes. Relator, é o vereador Derlan Miranda dos Ex, membro, o vereador Leobino Antunes de Bem. A redação final está em discussão. A redação final está em votação. Quem for a favor permaneça sentado, aos contrários que se levantem. Abstenho. Aprovado. Consta em ato, né? Consta em ato, viu, secretário? Uma abstenção. Solicito ao seu secretário que faça a chamada dos vereadores. Sr. Presidente, só um minuto. Sim. Sr. Presidente, eu quero aproveitar aqui e fazer um agradecimento a todos os servidores que, no feriadão, dia final, dia 2, estavam trabalhando lá, recebendo máscara, álcool em gel. E também, para amenizar o Sr. Prefeito, todos os garis que mantevam os cemitérios limpos, adequados para a visitação. Então, o Sr. Prefeito, está de parabéns e a sua equipe. Obrigado, Sr. Presidente. Nada. Solicito ao Sr. Secretário que faça a chamada dos vereadores. Ramon Alexandre Araújo. Presente. Carmelina Romana da Silva Teixeira. Presente. Almir de Santos. Presente. Gerson do Espírito Santo de Souza. Presente. Adauri Soares Cordeiro. Presente. Bruno Henrique Oliveira Mendes. Presente. Derlan Miranda dos Reis. Presente. Elismarcio Borges Ferreira. Presente. Hugo Leonardo Dias Caires. Presente. Islane da Silva Pedro. Presente. João Pereira da Silva. Presente. José Tassísio Mendes. Presente. Leobino Antunes de Bem. Presente. Valdeir dos Santos Silva. Uíris Carlos Lopes. Presente. Nada mais havendo a se tratar, dou por encerrada a reunião, conforme determina o regimento interno dessa casa e convoco os vereadores para a ordinária deliberativa do dia 22 de novembro, segunda-feira às 18 horas, com ordem do dia que será anunciada posteriormente. Agradeço a presença e a participação de todos. Tenham todos uma excelente noite. Agradeço a presença e a participação de todos.